Provavelmente voltaremos a falar em breve. Sim. Ah, ok. Muito bem. O Michel já nos autorizou a transmissão no YouTube. Ou não, ainda. Michel, segura aí a transmissão. Obrigado. Vamos aguardando com calma que as coisas se organizam. Peço paciência para o pessoal do YouTube que, com calma, a gente vai organizar aqui a sessão e tudo dará certo. Tá bom? Então, os que estamos assistindo no YouTube, peço que tenham um pouquinho de paciência que logo daremos o início. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como vai, professor Pedro? Professor Luiz Umbelino, sejam bem-vindos. Professora Linda, Marjorie, Maurício, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa noite, professora Marjorie. Obrigada. Eu estou incerto se a transmissão está acontecendo. Pelo menos eu estava lá, né? Eu estava na conferência e estava todo mundo se comunicando. Estava todo mundo se comunicando pelo chat. só não tinha nem música nem nada, só estava o bannerzinho do evento. Ok, vamos dar início, então. Vamos dar início, então. Cumprimentos cordiais a todos, todas. Bem-vindos ao nosso terceiro bloco internacional de filosofia e educação, ou filosofia da educação. Nessa terceira edição, estamos nos propondo a um debate sobre educação e democracia em suas bases para a justiça. Isso é um evento organizado muito intensamente com a participação da Universidade de Coimbra, dos queridos amigos Luiz e Maria Helena, com quem já tem uma longa trajetória, ou não tão longa, mas, enfim, da história de diálogo e de atividades conjuntas. Também com a Universidade de Castilha, Lamantia, com o professor Gerardo Lopes, que estará conosco, então, Maria Helena e Gerardo nos próximos dias. Agradeço de mim, imediato, essa amizade, essa parceria com o Luiz, com quem hoje estaremos sendo brindados por uma fala muito estimulante, com certeza, e provocadora. Mas, enfim, quero acolher ao Pedro Pani, querido amigo, querido colega, também um grande parceiro aqui no nosso programa, amigo, colega, parceiro também na Sociedade Brasileira de Filosofia e Educação. Bem-vindo, professor Pedro, a este terceiro colóquio. E também, neste momento de abertura, na sequência, vamos também ouvir a prof. Linda Meier, a nossa própria reitora, por quem também quero já de imediato manifestar o meu agradecimento pelo constante diálogo, constante amizade, pela intensa relação que nós mantemos juntos enquanto instituição em diversos projetos que a gente trabalha junto. professora Marilda Pascal Schneider, nossa coordenadora do nosso programa de graduação e educação nos cursos de mensagem e doutorado, uma querida amiga, uma grande amiga, por quem tem um grande carinho e é bom tê-la aqui conosco também nesse momento de abertura. Marjorie, nossa doutoranda em educação, Marjorie Soso, que estará fazendo aqui a intermediação do nosso, entre a sala Zoom e a transmissão no YouTube, principalmente depois do momento do debate. Mas, antes de eu continuar com as minhas falas, quero deixar a palavra aqui para a nossa querida amiga professora, eu não sei muito bem como é que são as ordens dos protocolos, mas eu vou fazer algo muito à vontade, muito livre, muito tranquilo. professora Linda Mir, nossa profeitora acadêmica, obrigado pela sua presença, obrigado pela possibilidade de estar conosco e deixo a palavra com a senhora. Obrigada, professor Maurício, então, meu cumprimento à professora Marilda, a nossa coordenadora do programa de pós-graduação e educação da UNOESC, que tem sido nossa parceira aí, professora, nas diversas frentes e desafios que a educação nos traz, e nas oportunidades, porque são muitos desafios, mas são muitas oportunidades também que temos junto. O professor Maurício, que tem coordenado o nosso programa de residência pedagógica da UNOESC, nosso coordenador institucional e que também o organizador e coordenador desse colóquio. Aos professores Luiz e também ao professor Pedro, sejam muito bem-vindos ao colóquio, a esse momento. Sempre é muito bom a gente estar discutindo e falando sobre educação, em educação, enfim, né? O meu boa noite também a todos os coordenadores, todos os professores presentes, a todos os convidados e especialmente o nosso boa noite a todos os estudantes, né? Dos diversos cursos que estão conosco, que estão dispensando ou investindo, acho que não é dispensando, é investindo um tempo maravilhoso em estar aqui, né? a disposição de estar aqui discutindo, falando, aprendendo, porque sempre, sempre a gente sai melhor do que quando chega, né? Quando a gente vai falar em educação, eu que sou muito cristã, me permitam, eu digo que é comum ir numa missa, a gente sempre sai melhor do que quando foi, né? Então, isso é muito importante para todos nós, né? Então, quero dizer aqui, obrigada pelo convite, é uma satisfação a gente estar aqui, poder também a oportunidade de dizer algumas palavras na abertura desse evento, sempre é muito gratificante, reforçar também de que não há país que se tornou grande na história optando por precarizar a educação, em todos os níveis, seja qual for. E nós trabalhamos numa instituição de ensino superior porque acreditamos, né? Que é por meio que a gente semeia o espiritismo coletivo na escola, na universidade, no ambiente que se fala e que se pensa e que se transforma, né? Dada a importância disso tudo, eu penso que não existe educação sem a gente pensar em professor capacitado, né? Por isso estamos aqui também, né, professora Marilda, com os nossos estudantes juntos, participando, que é essa a razão de a gente prepará-los para enfrentar os desafios, né, que o mundo e as oportunidades que o mundo da educação nos traz, né? E é com a educação que nos torna críticos, que sabemos avaliar as coisas, que sabemos analisar, que sabemos dar opinião e é com a educação que ela também nos liberta, né? A educação nos liberta e eu sempre digo que ela nos empodera, né? Ela nos empodera, ela nos dá coragem, vontade e tudo aquilo que a gente precisa para enfrentar os desafios, né? E nós precisamos de profissionais com essa incrível e desafiadora a missão, né? Que são responsáveis pelos sementes do amanhã, por isso que professora Maria do programa tem um desafio muito grande, né? De preparar todos os, todas os professores para atuar, né? Nas escolas, nas redes e nós estamos todos juntos, passando por momentos de grandes mudanças, né? E a inovação é uma condição fundamental para que a gente possa estabelecer essa relação muito produtiva e salutar que temos que ter entre universidade, redes de ensino, governo, sociedade como um todo, né? E certos que a gente vai poder fazer isso com muita transparência, com muita excelência, transformando a educação em todos os níveis de ensino. E por meio de momentos como esse, professor Maurício, né? que vem promover o debate, que vem promover a reflexão, que vem promover o estudo acerca daquilo que é contemporâneo, que é atual, né? E aos estudantes eu quero muito dizer que vocês são o nosso orgulho e também são a nossa esperança, né? Porque a esperança do início de uma nova era que o país tanto precisa, né? onde a educação é o cerne e que vem atingir a todos sem distinção. Então, vocês são nossa esperança, são os responsáveis pela semente do amanhã, capazes aí de transformar gerações e, com isso, transformar o mundo, né? Por isso que nós trabalhamos numa instituição de ensino, eu costumo dizer que nós deveríamos mudar o nome, deveria ser uma instituição de aprendizagem superior e não de ensino superior, né? E acreditamos que juntos nós educamos, que nós transformamos e que nós incluímos, né? Isso tudo é possível porque juntos participando, certamente nos apropriando, né? Para cada um, para cada dia, todos nós sabermos mais, fazermos mais e também sermos melhores a cada dia, né? Então, desejamos aqui uma ótima noite de aprendizado para todos nós e que nós possamos nos enriquecer com o conteúdo, com o tema abordado pelo professor Luiz, pelo professor Pedro, professor Maurício, professora Marilda e todos aqui que participam do CV. Fiquem bem, muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, professora Lendamir, pelas suas palavras, pelo seu apoio. É sempre bom tê-la junto conosco. Transmita um afetuoso, um caloroso abraço ao nosso reitor, a toda a equipe da Reitoria do Noeste, também está sempre junto conosco nas atividades e apostando também na educação. Professora Marilda Pascal Schneider, nossa coordenadora do Programa de Desgraduação e Educação. Obrigada, professor Maurício, boa noite a todos, cumprimento inicialmente a nossa querida pró-reitora acadêmica, a professora Lindamir Sekigati, que, junto com a UNOESC e o Programa de Pós-Graduação em Educação, organiza este terceiro colóquio internacional de filosofia e educação. Cumprimento também professor Maurício João Farinon, parabenizo-o de imediato pela terceira edição deste colóquio e também por todo o esforço e empenho para que ele pudesse ocorrer nessa modalidade, na forma de colóquio, uma modalidade de evento que os portugueses já são veteranos, há muito tempo já desenvolvem atividades na forma de colóquio, que possibilita um diálogo mais aproximado entre as pessoas. Acho excelente essa modalidade de evento. Professor Maurício, que é também vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação e que, junto comigo, tem o compromisso de conduzir, então, o Programa de Pós-Graduação. Professor Maurício, eu quero parabenizá-lo também por ter conseguido, neste terceiro colóquio, aproximar alunos e professores da graduação, alunos e professores do mestrado, alunos e professores do doutorado e também alunos de iniciação científica. Para nós, uma grande satisfação poder contar com este público acadêmico, desde a graduação até o Estrito Censo, neste evento. E esperamos poder promover outros eventos em co-participação também com os cursos de licenciatura da UNOESC. É muito bom, principalmente para o debate de um tema tão importante neste momento atual, que é a relação entre educação, democracia e as bases para a justiça. Sem dúvida, é um tema instigante, provocador e que nos gera bastante entusiasmo em querer ouvir os nossos palestrantes. gostaria também de desejar as boas-vindas ao professor Luiz Umbelino da Universidade de Coimbra, dizer que é uma satisfação enorme para o programa recebê-lo, ainda que na forma virtual, também ao professor Pedro Pani e dizer da nossa satisfação, professor Pedro, e nos aproximarmos um pouco mais da Universidade Estadual Paulista, com quem a gente já tem algumas parcerias e que, com sua presença também neste evento, nos fortalece enquanto instituição com responsabilidade e compromisso social, tanto no âmbito regional quanto nacional. Sejam bem-vindos, estamos ansiosos para ouvi-los. Marjorie, estenda todo este nosso agradecimento e reconhecimento a todos os nossos alunos do Estrito Censo, mestrado e doutorado, e que nós esperamos que estejam sempre conosco nos eventos que ainda virão pela frente. Muito obrigada a todos, um ótimo evento e um excelente debate. Obrigado, professora Marilda, pelas suas carinhosas palavras. Antes de passar a palavra ao professor Pedro, ao professor Luiz, também quero destacar um agradecimento muito especial aos meus colegas do Programa de Educação e Educação, todo o corpo vicente que esteve junto, tanto na organização, na divulgação, o Tiago Bendrami, que era o nosso secretário na época da organização, hoje, a Tatiana, que é a nossa secretária, um agradecimento especial. Obviamente, a Marjorie, a todos os estudantes do curso de mestrado, do curso de doutorado, com certeza, eles estão sentindo o nosso agradecimento. Um agradecimento extremamente especial às coordenações dos cursos de pedagogia da UNOESC, que Pedro e Luiz tornaram este terceiro colóquio a semana acadêmica do curso de pedagogia. Ou seja, estarão participando integralmente do evento, contando como momento de estudo em nível de semana acadêmica. Então, é um colóquio de semana acadêmica. Um abraço, então, nessa extensão a todos os estudantes dos cursos de pedagogia, dos diversos campos que envolvem a nossa vida UNOESC. Sejam muito bem-vindos, estejam muito à vontade para colocar suas perguntas, suas reflexões no bate-papo no YouTube, que depois a Marjorie trará também para o debate aqui lá na sala. Um carinho muito especial e um agradecimento aos estudantes de iniciação científica. Destaco aqui as minhas orientandas de iniciação científica que estão todas aí presentes, participando no debate, ouvindo um momento de aprendizado muito intenso. Quero agradecer também para o Sr. Pedro, a nossa Sociedade Brasileira de Filosofia e de Educação, também pelo espaço de divulgação, de diálogo e de intensificação do debate na filosofia e da educação em nosso cenário brasileiro e internacional. Enfim, sinto-se todos agradecidos e cumprimentados. Democracia, educação e justiça consideradas como obras da ação humana e também características da ação humana. como obras nos remetem para o modo como nos constituímos seres humanos. É o âmbito da educação. Também, enquanto obra, nos remete para o modo de viver pautado pelo governo por meio do debate, pelo uso da voz, pela ampliação do leque informacional pautado pela verdade, pela deliberação e escolhas deliberadas. é o âmbito da democracia. No âmbito da justiça, é a ação de exercer as virtudes em relação aos outros. E assim mesmo também. Ou também a garantia das liberdades na abrangência de todos os indivíduos. Enquanto características da ação humana marcam as condições subjetivas e intersubjetivas a partir das quais agimos em sociedade. Em outras palavras, precisamos estar dispostos a nos educarmos, a vivermos democraticamente e a exercermos ações de justiça. O que problematizamos neste colóquio é a educação e a democracia como bases da justiça. E com isso poderíamos defender que não existe justiça sem democracia. E para a vida democrática faz-se necessário formação humana sobre as responsabilidades dos processos educativos. A justiça exige democracia, pois a identificação das injustiças demanda olhar o mundo para além do autointeresse. Demanda colocar as pessoas em primeiro lugar. Demanda conseguir sentar juntos e deliberar. Em movimento contínuo, a justiça exige democracia, pois os enfrentamentos das injustiças, as tentativas de minimizá-las ou eliminá-las, pressupõem transparência, pressupõem fiscalização, pressupõem espaços de debate e escolhas, pressupõem apontamento de responsabilidades, pressupõem o movimento republicano de que as demandas se originem pela população e os poderes instituídos construam os projetos, as leis com base em tal origem. Ainda, a justiça pressupõe democracia, pois é somente nela que não se torna possível ou é somente nela que se torna possível não ter medo. Nosso desafio é educar para isso ou talvez tornar esse um movimento educacional. Queridos estudantes, professores, participantes, queridos amigos, que nosso coloque nos provoque, nos oriente, abra caminhos para nossos pensamentos e para nossas ações. Então, com essas palavras, deixo a palavra para os nossos convidados, professor Luiz Zumbelino, da Universidade de Coimbra, com quem já temos uma história bonita lá num dossiê que eu organizei e que o professor Luiz participou sobre a alteridade e que a partir daí a gente vem em diálogo e atividades. Professor Pedro, da Universidade Estadual Paulista, com quem já temos íntimas relações com a nossa PPG e outras instâncias também. Bem-vindos. A palavra está com vocês. não sei, Pedro, nós não criamos um protocolo aqui. Se você quer dar uma palavra para introduzir, enfim, também o Luiz, fique muito à vontade. Estamos num momento muito livre. Seguimos, então, o professor Luiz Zumbelino uma hora, uma hora e quanto for para a sua fala e posteriormente, então, ao debate. Estamos ansiosos para ouvi-lo nesse tema tão, que para mim, é provocador. a educação da atenção, a educação em tempos sombrios. O que o senhor quer dizer com isso? Muito obrigado, professor Maurício, caro Maurício. Começo, antes de partilhar convosco as minhas reflexões, queria começar por saudar todos os colegas, antes de mais à senhora pró-reitora, queria enviar-lhe os cumprimentos mais respeitosos e mais cordiais desde a Universidade de Coimbra e, enfim, na sua pessoa, cumprimento também todos os colegas que, participando de vários níveis da gestão e de organização do colóquio, levaram a bom porto esta organização. Queria agradecer também a generosidade, amizade, o acolhimento do Maurício, do professor Maurício, com quem colaboro há já algum tempo, com quem estou a trabalhar, estamos a trabalhar neste momento num projeto conjunto que creio que, enfim, com vários atrasos todos da responsabilidade da parte portuguesa, mas acredito que chegaremos a bom porto e, portanto, queria também deixar-lhe uma palavra de agradecimento por tudo, pela sua atenção, pela sua generosidade e pelo seu compromisso com o pensamento e com a reflexão em torno da educação. Queria dizer também que é para mim, eu digo com toda a sinceridade, é para mim também uma honra e uma alegria estar aqui neste momento e partilhar convosco algumas reflexões sobre este tema que nos une a todos e que é o tema da educação. Eu começarei com algumas observações genéricas e depois tentarei desenvolver de forma mais aprofundada uma ou outra tese que gostava de partilhar convosco e que, enfim, de alguma maneira mostram aquilo que são as minhas preocupações neste momento neste contexto e em relação a esta temática. Irei começar ou começaria desta forma. Olhando para o nosso mundo contemporâneo e uma reflexão sobre a educação não pode esquecer o mundo e a situação histórica em que se encerra, dizia, ao olharmos para o nosso mundo contemporâneo, talvez pudéssemos dizer que vivemos num desses períodos a que a famosa filósofa Anna Arendt, inspirada por um poema de Brecht à ceux qui n'estront à pré-nu, àqueles que nascerão depois de nós, qualificava como tempos sombrios. Tempos sombrios seriam, segundo Anna Arendt, esses períodos da história em que o discurso produzido no espaço público mascara e dissimula a realidade em vez de a desvendar. Num certo sentido, esta definição breve aplica-se, a meu ver, de forma particularmente precisa ao nosso tempo. O nosso tempo é este tempo sombrio onde o discurso engana em vez de investigar a verdade, mascara em vez de desvendar o que há para dizer. Ou seja, poderíamos dizer isto de outra maneira. O nosso tempo é um tempo onde predomina um discurso invariavelmente mais ideológico do que político no sentido forte do termo. A escola e a sua organização, na minha perspectiva, não escapam hoje a este estado de coisas. De facto, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, a escola, no sentido genérico da palavra, a escola encontra-se hoje rodeada, cercada, muitas vezes já atravessada por uma ideologia profunda e não por uma política de fundo. Essa ideologia que atravessa que atravessa países e atravessa fronteiras, na minha perspectiva, assenta em três grandes pressupostos, nomeadamente se falarmos do modelo ocidental de educação. Esses três pressupostos que formam esta ideologia sombria dos nossos tempos, eu caracterizaria desta forma. Três pressupostos. Primeiro pressuposto, defende-se acriticamente o primado amnésico do presente. Isto é o primeiro pressuposto. Vivemos uma escola onde, de alguma forma, há uma espécie de promoção de um totalitarismo do presente. Ou seja, vale o que é agora, vale o que é rápido, vale o que está na ordem do dia, vale a atualidade, etc. Segundo pressuposto desta ideologia sombria, o valor inquestionável do bem-estar, como se a escola não fosse, senão, um lugar de tempos livres. Terceiro pressuposto desta ideologia sombria, a promoção viral, viral no sentido que nós utilizamos na internet, quando, por exemplo, uma notícia se torna viral, ou seja, se dissemina, a promoção viral do que agrada, como se a escola tivesse como única missão transmitir apenas aquilo que fosse do agrado previamente estabelecido por parte de quem aprende. Sobre cada um destes eixos, na minha perspectiva, há três esquecimentos que, também na minha perspectiva, representam um perigo e uma ameaça. Esses três esquecimentos são os seguintes. Primeiro, ante o primado amnésico do presente, esquece-se o passado como ocasião de encontro com a diferença, com o diferente, com o diferente que me enraiza e que dá a medida autêntica da novidade. Ou seja, na minha perspectiva, não há novidade que possa existir deslocada de um enraizamento no passado. Quando a escola se fascina exclusivamente com o presente, a primeira vítima é este passado de enraizamento que dá a medida autêntica da novidade. Uma escola onde o valor inquestionável é o do bem-estar, inevitavelmente, promove um segundo esquecimento. O esquecimento da importância do esforço e daquilo a que eu chamaria ou gosto de chamar o treino para a admiração difícil. Como todos sabemos, o esforço filosófico nasce justamente do espanto, um espanto fértil, mas de um espanto doloroso, porque esse espanto é o confronto com aquilo que não se conhece. A importância do esforço é, portanto, a de preparar para aquilo que é difícil de apreciar. Ora, uma escola transformada em fruição do bem-estar esquece a importância da preparação para admirar, apreciar, avaliar, refletir sobre aquilo que exige esforço. Finalmente, uma escola que se organiza a partir de uma promoção viral do que agrava, inevitavelmente, esquece-se o valor da transmissão dos conteúdos, das ideias, dos argumentos, dos contextos, ou seja, esquece-se o horizonte complexo, que é uma espécie de treino para, um treino de espera para o que transforma e dá maturidade. Ou seja, esquece-se hoje que a escola é este lugar de transmissão de ideias, argumentos, quadros históricos, horizontes filosóficos, etc, etc, que são treinos conceptuais complexos sem os quais nós não estamos preparados para acolher o que transforma e o que dá maturidade, ou seja, o que torna autónomo, o que torna reflexivo cada um dos nossos alunos, cada um dos nossos estudantes. Este estado de coisas promove uma situação que poderia ser classificada como uma espécie de criação de uma falsa sensação de liberdade. Porque, efetivamente, se uma escola esquece esta malha de necessidades, ela, num certo sentido, não oferece verdadeiramente uma educação para a liberdade. Porquê? Porque a liberdade é fundamentalmente algo que, no horizonte democrático, que é aquele que nos interessa no nosso colóquio, só existe se assentar em uma transmissão de fidelidades. Fidelidade à língua e à diversidade das línguas, à literatura e à diversidade da literatura, às diferentes doutrinas filosóficas, a uma história narrativa de longa duração, aos momentos que nos fornecem um horizonte de futuro, ou seja, uma escola esquecida do passado, do esforço que prepara para a espera e da transmissão de malhas conceptuais complexas, é uma escola que, num certo sentido, promove uma ilusão de liberdade porque reduz justamente a ideia equívoca de fruição do presente. Ora, estar atento à superficialidade do presente não é verdadeiramente ser livre, é antes permanecer de alguma maneira intelectualmente desarmado por força do facilitismo, da liquefação de fronteiras entre entretenimento e estudo, pela desintegração dos deveres, pela generalização infinita dos direitos, etc, etc. Ora, neste sentido, se nós olharmos para este estado de coisas, como é que nós podemos pensar uma escola no horizonte contemporâneo da democracia, como referia o professor Maurício, da democracia cruzada com o horizonte da justiça? Como é que fazemos isso se, enfim, neste estado de coisas em que, na minha perspetiva, há eixos de esquecimento que tornam este desafio um desafio difícil? Talvez fosse necessário para compreendermos o que está aqui em questão, lembrar que o nosso modelo de escola democrática, de escola pública, se quiserem, no sentido alargado do termo, a escola que é oferecida pela organização de cada país aos seus, aos seus membros, é uma ideia que, de alguma forma, tenta recuperar um sonho antigo, um sonho que, de alguma maneira, atravessou o humanismo renascentista e que o espírito das luzes do século XVIII confirmou, sedimentou e tentou aprofundar. Essa ideia de uma escola democrática é a ideia que pode ser traduzida pela expressão banal, mas linda e profunda, bonita e profunda, de uma escola para todos, ou seja, uma escola que é lugar para todos. Esta é uma convicção que nós herdámos diretamente das luzes, do movimento das luzes. É a convicção de que todos os seres humanos sobre a Terra são primeiro iguais em dignidade, são iguais em direitos e são iguais em dignidades. Esta ideia de uma escola para todos deriva diretamente da ideia de que, da ideia segundo a qual, a ninguém pode ser vedada a procura da felicidade, o exercício da liberdade, a procura do bem-estar, a procura da felicidade, do melhor para si e para os seres. E a escola, acompanhando estas várias fases, estas várias ideias, atenta ao desenvolvimento da criança, do jovem, do jovem adulto, deve justamente, ou deveria justamente, promover a superação de todas as minoridades, todas as minoridades intelectuais que permitiriam esta conquista da dignidade, da felicidade, do bem-estar, etc. Estas aspirações, num certo sentido, pelo menos na sua melhor versão, são ainda as nossas. este desejo de acompanhar ou de fazer da escola um lugar de autonomização, um lugar de promoção da maioridade, ou seja, daquele que era o sonho kantiano de a todos dar um bom uso da sua razão, uma razão autónoma, esclarecida, reflexiva, etc. Sabemos que estas aspirações se concretizaram ao longo do século, melhor ou pior, melhor ou pior, em vários ideais políticos, em várias formas de organização social, e também em diferentes movimentos ou propostas de organização escolar. por igual, movimentos políticos, concessões sociais, organização da escola, pretendia-se promover o combate à discriminação e à destrinça implicitamente hegemónica de uma cultura sobre a outra, de um povo sobre o outro, de uma raça sobre o outro, de um grupo social sobre o outro. Ou seja, o sonho da escola democrática moderna é este sonho de, é um sonho de inclusão, num certo sentido. Ou seja, esta ideia de que a escola deverá ser um lugar onde, iguais, na diferença, promovem, procuram a sua autonomia, a sua maioridade. No horizonte que é o das luzes, o horizonte iluminista desta ideia, permitam-me ainda ficar aqui só um bocadinho. É particularmente interessante este propósito e este tema interessa-me justamente para ver a que ponto é que os esquecimentos do que vos falei no início estão hoje a promover uma espécie de falseamento destas, do melhor destes sonhos, digamos assim. Dizia-me, neste contexto do espírito das luzes, encontramos um conjunto de ideias que parecem ser porventura pelo menos pensadas uma vez mais. Recordo-me, por exemplo, das propostas de organização escolar, de organização da escola, de organização da escola, propostas pelo famoso filósofo Immanuel Kant, que propunha, na sua ótica, uma organização escolar estabelecida em três grandes eixos formativos. Teríamos, enfim, esta é uma atribuição possível, teríamos o eixo das habilidades técnicas, o eixo da prudência mundana ou das habilidades sociais e o eixo da moralidade, da sabedoria moral. Estas formulações que parecem muito antigas e datadas merecem alguma atenção. Ao primeiro eixo corresponderia, segundo o filósofo, um conjunto de competências que permitiria a um indivíduo dominar os meios para concretizar as realizações técnicas a que se propõe. O segundo eixo seria o das habilidades próprias de um ser prudente e sensato. Ou seja, tratar-se-ia vou citando algumas expressões no meio, tratar-se-ia de considerar ou de incluir na escola o treino, o fortalecimento das competências relacionais. Portanto, saber fazer, saber relacionar-se com competências relacionais que deveriam favorecer uma convivência pacífica e tranquila entre todos. Finalmente, acrescentar-se-ia o sustentáculo da sabedoria moral sobre Kant e este corresponderia a um eixo de aprendizagem que permitiria a cada um reconhecer o seu próximo como valendo absolutamente como fim e não como um meio. Ou seja, nesta organização teórica e muito genérica, a proposta de Kant seria a de que qualquer escola deveria contemplar uma parte de saber para saber fazer, um conjunto de competências para fortalecer os vínculos sociais, ou seja, saber estar com outros de forma sensata e como hoje isto faz falta, de forma sensata com outros em convivência social e depois uma dimensão de aprofundamento teórico, reflexivo, que conduziria de certa forma a uma espécie de ponto de apoio ético na relação como nós nos estabelecemos com o outro. Ou seja, eu passaria a ver o outro como valendo como um fim e nunca como um meio. Estas ideias são interessantes por uma razão simples, que me interessa aqui por causa da questão da escola ou da organização democrática da escola. E há aqui um detalhe fundamental que gostava de esclarecer que é este. Este último, este eixo da sabedoria moral, aquilo a que Kant chamava de sabedoria moral, seria de alguma forma um eixo para, que deveria promover aquilo a que o filósofo chamava ou entendia por educação cosmopolita. No sentido preciso em que a sabedoria moral seria uma espécie de instrumento que permitiria a todos e a cada um relacionar-se de forma sensata e racional entre uns e outros. Ou seja, a sabedoria moral permitiria que diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes comunidades e diferentes credos, sem apagar as diferenças, pudessem simultaneamente pertencer a uma mesma comunidade. A uma mesma comunidade universal e justa formada por pessoas que se viam umas às outras como iguais em dignidade. Esta é uma ideia particularmente interessante. ou seja, entre a sabedoria moral e entre os dois últimos eixos propostos por Kant, o que se estaria a formar seria esta figura do cidadão cosmopolita. E o que era o cidadão cosmopolita? Era o cidadão que sabia comportar-se na cidade. Ou seja, que por um lado preservava as suas particularidades, por outro lado sabia como geri-las de modo a respeitar o outro como um fim e, portanto, a relacionar-se com ele em sociedade de uma forma justa. De uma forma universalmente justa. Esta ideia ou esta dupla ideia de um cosmopolitanismo universalista é, hoje, uma ideia para muitos absolutamente fora de moda e insustentável. Para muitos é mesmo indefensável. Ora, eu gostava de argumentar nesta conferência que há nesta ideia algo que permanece válido e algo que permanece hoje necessário. para percebermos isto temos que nos aproximar um bocadinho desta ideia e tentar pensar esta educação cosmopolita para lá das ideias feitas, a maior parte delas superficiais, com as quais hoje se utilizam por vezes estes termos. Voltemos, portanto, uma última vez para não vos massasquem muito com isto, mas voltemos uma última vez a Kant. Kant, com este seu modelo de educação cosmopolita, recuperava a ideia de cosmopolitanismo que, na verdade, nós podemos fazer remontar ao estoicismo antigo e que, por paradoxal que possa parecer, foi amplamente fortalecido pela tradição do pensamento cristão. Esse pensamento é aquele segundo o qual, justamente, entre o estoicismo e o cristianismo, é aquele que chega até nós a partir deste pressuposto, o pressuposto segundo o qual cada pessoa, enquanto é um cidadão, uma cidadã, participa de duas comunidades. Esta é a tese que me interessa desenvolver. pelo que a une a todos os outros, a todas as outras pessoas, a todos os outros seres humanos, participa da comunidade universal dos seres dotados de razão e palavra. Ou seja, como, ou seja, somos todos filhos do Logos. Esta era a tese. Todos filhos da palavra, todos filhos do discurso e da razão. E, portanto, enquanto tal, todos fazemos parte de uma comunidade universal. Num certo sentido, esta ideia é, no mundo contemporâneo, uma ideia quase esquecida, como, enfim, atualmente os europeus bem percebem, com um conflito armado, novamente, das suas fronteiras. Num certo sentido, a ideia que está por detrás das Nações Unidas, da ONU, é ainda esta. a ideia de um espaço onde toda a gente pode tomar a palavra. Esta é a referência desta pertença a uma comunidade universal. Mas, pela diferença, diferença de povos, culturas, de raças, de credos, pelas diferenças, cada um faz também parte de uma comunidade politico-cultural particular, dotada de leis específicas e, como, enfim, como diziam os estoitos antigos, consagrada a determinados deuses. Esta é a ideia muito interessante. Isto significa que a ideia moderna de cosmopolitanismo significa, na verdade, a ideia de que cada um, cada cidadão, deve pertencer, ao mesmo tempo, a duas comunidades. À comunidade universal dos seres racionais, dos seres partilham a palavra, e a comunidade particular do seu grupo político-cultural. Poderia argumentar-se neste contexto que, se estendermos este modelo à educação, nós teríamos, então, uma ideia de escola que promoveria duplas pertenças ou formas complexas de pertença ao grupo particular e à comunidade universal. Sendo esse grupo particular pode ser um grupo nacional, um país, pode ser um grupo cultural, pode ser um grupo uma, pode ser um género, pode ser uma raça, etc, etc. Ora, poderíamos argumentar que os desafios deste modelo deveriam ser assumidos pela escola como duplos, como de dois tipos. Por um lado, a educação deveria promover a cidadania exigente enquanto forma ajustada de cada um contribuir para o melhoramento da sua comunidade específica e de a promover enquanto tal. Por exemplo, eu sou um português, então, vou defender as virtudes do meu país. Por exemplo, vou defender a minha literatura, vou defender os meus costumes. e a escola deveria-me dar instrumentos para isso. Deveria-me mostrar qual era a minha história, qual é a minha cultura, qual é a minha língua, etc, etc. Por outro lado, deveria igualmente fortalecer aquilo a que Kant chamava a sabedoria prática sensata, capaz de orientar para a pertença plena à comunidade universal. isto é, o facto de eu ser português não me deveria impedir de eu ser também europeu ou de ser também cidadão do mundo, digamos assim, para facilitar as coisas. Ou seja, a formação deveria ser múltipla, dupla. Por um lado, eu aprendo o que são as minhas raízes particulares, por outro lado, essa aprendizagem repercute-se na abertura à possibilidade de encontro com a diferença, com outras culturas, com outras ideologias, com outras raças, com outros credos, etc, etc. Dois princípios orientadores para pensar a escola poderiam, portanto, ser retirados destes pressupostos. Primeiro princípio, nenhuma cultura é, a priori, mais importante do que outra, mais humana do que outra. Segundo princípio, seja qual for a comunidade ou a cultura à qual se pertence, a ninguém deve ser vedada a possibilidade de amadurecer racionalmente para a diferença. Ou seja, todas as culturas são igualmente importantes. Segundo princípio, independentemente da minha comunidade ou do meu grupo, eu devo ser capaz de crescer com a diferença, de crescer com o outro, de crescer no confronto com o diferente, digamos assim. Dois corolários poderiam seguir-se, poderiam retirar-se daqui. Primeiro corolário, na escola, como na sociedade, não seria admissível criticar ou ridicularizar crenças diferentes, credos diferentes, costumes diferentes. Nem condenar atitudes que nos fossem estranhas sem primeiro as tentar compreender. Por outro lado, segundo corolário, na sociedade ou na escola, não seria aceitável reduzir uma pessoa como se fosse uma espécie de imposição de uma mesmidade irrevogável às limitações, às fronteiras do seu grupo ou cultura particular, impedindo-a, assim, num certo sentido, de se reconhecer como um filho do Logos. Ou seja, como pertencente a uma comunidade onde o encontro de diferentes é feito sobre a aproximação ou a base de uma partilha comum. Seja essa partilha um conjunto de valores universais, um conjunto de princípios universais, mas que, pelo menos, são partilhados por todos. Todos falamos, todos temos direito, portanto, a falar uns com os outros. Trata-se aqui, no que vem sendo dito, de defender, portanto, um valor relativo de todas as culturas, de todos os grupos, mas sobre a base de um universal cosmopolita. Ou seja, seria a ideia, esta é a minha tese, de uma escola que promoveria duas pertenças, prepararia para dois encontros. O encontro com o mesmo da sua própria cultura, da cultura de cada um, e o encontro com o diferente no espaço universal dos filhos do Logos, ou seja, daqueles que são, que partilham a palavra, digamos assim. Ou seja, é a ideia de que nós teríamos uma escola e esta seria a verdadeira escola democrática, seria a escola que formaria ao mesmo tempo para nós sermos os mesmos da nossa cultura e os outros da cultura universal. Sermos, portanto, pertença de um grupo específico e de um grupo de iguais em dignidade, etc. Ora, o grande problema, e com isto aproximo da segunda parte da minha conferência, ora, a questão que nós devemos colocar é, se aceitarmos este pressuposto, é o de saber se, em tempos sombrios, nós estamos longe ou perto desta formação. Desta formação para pertencer profundamente ao nosso grupo e, simultaneamente, poder ser outros, os outros de um outro, de um outro, os outros diferentes, que, no entanto, partilham a mesma cultura. Desculpa, partilham valores que são comuns a todos. Permitam-me um pequeno parênteses para um, para um, enfim, um pequeno à parte, que tem muito a ver com a minha formação, com a minha formação filosófica. Uma formação filosófica. Num certo sentido, os filósofos são aqueles que, acredito eu, melhor deveriam compreender esta dupla, esta dupla filiação. Eu ainda me recordo, permitam-me partilhar convosco este testemunho mais pessoal, eu ainda me recordo de, era então jovem professor, jovem professor, tinha chegado há relativamente pouco tempo à universidade e lembro-me que uma das primeiras conferências, uma das primeiras conferências que tive a oportunidade de fazer foi em França. E eu lembro-me muito bem desta experiência que é uma experiência muito peculiar. O que aconteceu foi isto, eu, que era um professor português, era e sou, chegado da Universidade de Colínio, tinha preparado um pequeno texto para apresentar no meu Universidade de Francesa e tinha sido convidado para ir lá. O que é que eu fiz? Resolvi escrever o meu texto em francês e apresentá-lo em francês. Nessa aula onde eu estive, onde eu apresentei essa conferência, nessa sessão, estava um público a assistir e entre o público estavam alguns colegas e vários estudantes. E desses estudantes, por entre esses estudantes, eu encontrei um estudante português que estava a fazer um intercâmbio que estava a estudar nessa universidade e um estudante espanhol. Então, uma ideia muito interessante e, reparem, quando eu penso nesta experiência, portanto, eu, um português, foi apresentar uma conferência por acaso em francês, conversado francês e estava a assistir um outro português, neste caso, um estudante e um aluno também espanhol, os outros eram francês, eu perguntei-me assim, onde é que nós estivemos aqui todos juntos? Todos juntos? Claro, a primeira resposta seria, estivemos juntos numa língua que todos entendíamos. Neste caso, uma língua que era primeira língua para alguns, mas não para o outro. Mas estivemos num outro espaço também, foi no próprio espaço aberto pela filosofia. Ou seja, eu continuei a partilhar, eu continuei a ter a minha cultura específica, as minhas convicções, as minhas crenças, mas, simultaneamente, este espaço foi aquele em que todos estávamos preparados para discutir em igualdade de circunstâncias um tema comum a todos. Num certo sentido, é disso que estamos a falar, e desculpem este exemplo se calhar imperfeito e desajeitado, mas é disso que estamos a falar em termos não apenas pessoais, mas também em termos nacionais e hoje em termos mundiais. Porque se nós olharmos para o nosso tempo, para os nossos tempos sombrios, confirmando-se este diagnóstico, bom, e olhando para o mundo em que vivemos hoje, aquilo a que nós assistimos é a uma espécie de esfarelamento, uma espécie de desintegração deste núcleo da escola democrática. Porque, efetivamente, cada vez mais se começa a entender que, erradamente, que a democracia é um combate a ideia de combate perpassa o nosso horizonte. E é hoje um facto já amplamente estudado que, cada vez menos, esta dupla filiação, esta dupla pertença é formada. Cada vez mais, nós assistimos a uma polarização, a uma polarização do espaço público. Isto é algo que acontece atualmente no espaço europeu, que aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições americanas, e que vocês, neste momento, o Brasil também conhece, com uma eleição que simboliza um bocadinho o estento. dois candidatos que disputam uma eleição, estou a ver de fora, mas de uma maneira muito polarizada, ou seja, onde há, basta ver os resultados com uma distribuição de votos muito concentrada em duas perspectivas diferentes. Este é um evento que atravessa os nossos tempos. E isto significa, portanto, que, num certo sentido, nós caminhamos para uma organização social e também escolar, que é menos a da formação para estas duplas pertenças e quase exclusivamente para uma espécie de tribalização dos grupos. Tribalização dos grupos, dos grupos de pertença, dos grupos identitários, dos grupos de pertença identitários. Como se esses grupos fossem uma espécie de mónadas, homogéneas, definitivas, exclusivas. Ou seja, como se a comunidade dos filhos do Logos, recuperando esta ideia, não existisse. Mas existisse apenas a presença identitária de um grupo, fora do qual apenas existe um grupo antagônico. Ora, eu gostaria de defender, na segunda e última parte, próximo do final, da minha conferência, que esta circunstância, esta tribalização dos grupos identitários, que a meu ver é um sinal dos tempos sombrios em que vivemos, justamente porque esquecem a formação para uma das comunidades, uma das comunidades, tem uma causa específica que pode ser bem identificada. E essa causa, na minha perspectiva, deve-se a um uso equívoco do termo cultura, que se repercute tanto em termos de organização social, como em termos de organização política, como em termos de organização escolar. vejamos muito rapidamente aquilo a que eu me refiro e depois iremos conversar um bocadinho. Maurício, mais cinco, dez minutos? Está bem? É que eu perdimos já nas horas, já não sei... pode ser até um pouco mais, porque nós temos até... Ah, fantástico. Porque fica à vontade. Muito bem, muito bem. Não me diga isso, senão eu fico aqui três dias a falar, portanto, à vontade não posso ficar, senão... Podemos ir, podemos ir, então, até às dezenove, deixo também para ti, Luiz, até dezenove e quarenta? Muito bem, muito bem. Para nós aqui, para você lá, seria o quê? Vinte e treze, quarenta já? Muito bem. Nenhum problema. Tendo tempo, fico descansado e creio que em menos... Tomo menos tempo que isso e ficaremos com esse tempo para a discussão. Então, vamos ver esta ideia. Então, repare, vejam o esquema que eu... O esquema... A coluna vertebral da minha proposta. Portanto, vivemos nesses tempos aquilo que eu chamei tempos sombrios com a expressão da Ana Arme, contra esses tempos, haveria, na minha perspetiva, que recuperar este espírito, não a letra, mas o espírito de uma escola que forma para duplas pertenças, pertence ao grupo e pertence a uma comunidade universal. Ou seja, a minha proposta seria a de uma formação para a relatividade das culturas assente no universal cosmopolita, uma espécie de mistura. E, na minha perspetiva, este modelo está hoje cada vez mais longe justamente porque uma das características dos tempos sombrios é justamente uma espécie de tribalização do grupo e desaparecimento das comunidades alargadas, digamos assim. e, na minha perspetiva, este movimento de tribalização que já atravessa, que a tribalização e de polarização é excessiva, repercute-se ou está a começar a repercutir-se na própria organização social e, portanto, igualmente na escola. e, na minha perspetiva, a origem desta mentalidade enraiza-se num uso equívoco do termo cultura, que depois repercuta em todos os anos. Permitam-me, então, que partilhe convosco o que é que eu quero dizer. Podemos falar ou podemos ou há pelo menos duas noções de cultura, duas noções distintas de cultura, que podemos considerar aqui para o propósito da nossa análise. A primeira ideia de cultura, se considerarmos os dois conceitos mais genéricos hoje nos nossos dias em uso, nós teríamos o primeiro. A cultura, uma primeira definição de cultura, um primeiro uso do termo cultura é, ou pode ser assim, resumido. Eu utilizo aqui uma passagem de Francis Wolf num texto, num livro recente, que tem por título Pléidoyer por l'Universal, em defesa do Universal. É uma coisa provocadora, um texto provocador, não nos interessa agora aqui para o caso, mas propõe-nos o autor esta primeira ideia. Primeira ideia de cultura que nós hoje utilizamos, digamos assim. A cultura é entendida como conjunto de traços materiais, intelectuais, sancionados pela tradição e, típico, esse conjunto, de um certo modo de vida enraizado em categorias singulares de uma língua e responsável por diferentes comportamentos individuais e coletivos. Ou seja, é neste sentido, é à luz desta ideia que nós dizemos que uma cultura é diferente da outra e que alguém tem uma cultura diferente da outra ou vem de uma cultura diferente da outra. Por exemplo, sei lá, se eu for ao Brasil e numa determinada região do Brasil eu experimentar um prato típico, uma comida típica daquela região, eu posso dizer assim, ah, nunca é a primeira vez que estou a experimentar. Na minha cultura não existe, isto não existe, ou seja, os meus, os traços materiais da minha cultura são diferentes. Portanto, é esta a ideia. Esta é a ideia segundo a qual nós podemos falar de culturas diferentes. A minha cultura é esta, temos um conjunto de traços, etc. Com esta noção é possível afirmar, portanto, a diferença entre as culturas, mas ao mesmo tempo sem limitar a autonomia das liberdades individuais de cada um dos membros dessa cultura. E sem, portanto, se deturpar a importância do alargamento a uma visão do mundo informada por outras culturas. isto é, se eu entendo por cultura um conjunto de traços materiais e intelectuais determinados que caracterizam o meu modo de vida, isso dá-me identidade, mas não me fecha ao encontro com uma cultura diferente, digamos assim. Porquê? Porque a cultura neste contexto é um conjunto de características intelectuais, ou seja, eu posso aprender outras e saber que são diferentes. É aquela ideia de, bom, eu vou a um outro país, eu tento adaptar-me aos traços materiais, intelectuais, tradicionais e típicos de um outro modo de vida, por exemplo, sem deixar de ter o meu. Ok. Ou seja, esta concepção defende, por um lado, a diferença e, por outro, a igualdade. Dito de outra maneira, é uma concepção que permite que eu seja o mesmo da minha cultura e muitos de uma cultura cosmopolita. Porque os traços da minha cultura não me fecham na minha cultura. Ou seja, eu não coincido com os traços da minha cultura. Não coincido. Não sei se, ok, esta ideia é a ideia, é uma ideia fundamental. Portanto, se a cultura são os traços materiais intelectuais sancionados pela tradição, isso significa que nenhum indivíduo é a sua cultura. Qualquer indivíduo tem cultura, tem uma cultura, vem de uma cultura, mas não está preso a ela, não está limitado a ela, está aberto ao diferente. Pode ser, portanto, o mesmo e pode ser outro. Claro, quando eu vou a um outro país e descubro, ou estou agora com os exemplos da comida, e descubro uma forma de cozinhar diferente, eu, quando chego a casa, vou experimentar aquilo, vou aprender a fazer. Enfim, um exemplo muito básico é este. Ou seja, a minha cultura não me obriga a cozinhar só da maneira como a minha cultura cozinha. Eu posso cozinhar de outra forma. Porquê? Porque a cultura são traços materiais intelectuais, eu não os perco, mas não estou limitado a eles. há, no entanto, um segundo uso do termo cultura que importa anotar e que é, a meu ver, contestável e equívoco e é, de certa forma, uma concepção que perturba a ideia de escola para todos quando, na verdade, parece que a quer defender. podemos enunciar esta segunda noção de cultura da seguinte forma. Cultura é um grupo sociocultural, é uma comunidade, é um povo, é uma configuração única e coerente que permanece determinada pelos traços materiais e intelectuais da sua própria cultura. Ou seja, dito de forma mais simples, nesta segunda ideia de cultura, a cultura é um grupo de pessoas. Ou seja, há uma identificação entre o que as pessoas são, o que cada um é e o que é a sua cultura. Sendo que, portanto, a cultura já não é entendida como um conjunto de traços materiais e espirituais, mas é entendido como um conjunto de indivíduos. Um conjunto de indivíduos que pensam, agem e acreditam, têm um credo e que se organizam de modo específico e que são, de certa forma, o produto da sua cultura. São apenas aquilo que a sua cultura permite que eles sejam e nada são, nem quererão ser, fora deste grupo. Como se o grupo fosse toda a sua natureza, toda a natureza dos elementos que acompanham. Ora, de acordo com a primeira noção, a cultura é, na verdade, um horizonte de significados, um horizonte de sentido, em relação aos quais cada pessoa se forma, se forma, através da mediação paciente de si. E essa mediação é feita entre tradição e crise da tradição. Referenciais familiares e abertura ao que cada época traz de novo. Investigação crítica e abertura informada à complexidade de um mundo comum, etc. Ou seja, no primeiro modelo de cultura há uma relação de mediação de si, de cada pessoa através da sua cultura. Ou seja, a cultura está ao serviço da mediação de mim e, portanto, a cultura está aberta à transformação, à comparação, ao encontro, ao desenvolvimento, ao crescimento na diferença. Com o segundo conceito de cultura, isto já não pode acontecer. Porquê? Porque, sendo a cultura entendida como um grupo de indivíduos, obviamente, se a cultura é aquelas pessoas, aquelas pessoas são aquela cultura. E a relação que eu estabeleço com ela e a relação que cada uma das pessoas estabelece com a sua cultura é de coincidência. E, como é evidente, se as pessoas coincidem com a sua cultura, a relatividade das culturas torna-se uma... torna-se exclusiva. ou seja, cada cultura passa a ser uma espécie de monólito, uma espécie de demónada imutável formada por uma visão de mundo, por determinadas ideias, por determinadas regras, por determinadas tradições que determinam uma maneira de ser. Ora, ora, aqui reside um sofisma. Há aqui um equívoco. É que a primeira ideia de cultura, com a primeira ideia de cultura, abre-se a possibilidade de fortalecer uma visão do mundo orientada pelo ponto de vista, por um lado, do universal, por outro, da solidariedade e do reconhecimento. Porquê? Porque eu digo assim, eu tenho a minha cultura, todos os outros, cada pessoa que eu conheço pode ter uma cultura diferente, mas nós podemos encontrar-nos num mesmo espaço de tolerância, solidariedade e reconhecimento, porquê? Porque como eu não coincido com a minha cultura, eu sou capaz de criticar o que na minha cultura existe criticável, por exemplo. Porquê? Porque há este desacerto ora, as visões mais culturalistas da cultura contradizem esta ideia, esta segunda ideia de cultura. Embora pareça ser uma espécie de vanguarda do modelo democrático, na minha perspectiva, na verdade, bloqueia esse modelo. Justamente porque não equilibra a pertença ao grupo com a pertença à comunidade alargada. A cultura, neste segundo sentido, é entendida como um conjunto de indivíduos. E à luz desta concepção, se um grupo de indivíduos é uma cultura, cada indivíduo é apenas a sua cultura. E o que determina tal grupo e tais indivíduos é, portanto, a especificidade cultural. Se eu quiser defender esta concepção, isso significa, portanto, que nenhuma cultura pode ser universal. Não há cultura universal. Porquê? Porque se só a única coisa que existe são pessoas e as pessoas são grupos culturais, isso significa que ninguém quererá estar fora do seu grupo. Porque coincide com ele. E este é um problema, porque esta concepção significa que deixa de haver formação para a comunidade mais alargada, a comunidade dos diferentes, a comunidade cosmopolita, que passa a ser entendida, obviamente, como falsa, sendo a única verdade, a dos grupos culturais, a dos grupos identitários, digamos assim. Ou seja, qualquer cultura é relativa aos indivíduos. E na medida em que a cultura são os indivíduos, qualquer universalização apenas pode ser interpretada como uma espécie de hegemonia de um grupo sobre os outros. É este pressuposto que eu considero perigoso, porque é verdade, é verdade que historicamente, historicamente, existiu um movimento, existiu um universalismo abstrato que, efetivamente, foi opressor. Sobre isto não há nenhuma dúvida, mas do que estamos a falar é de algo diferente. Do que estamos a falar é de saber se, na verdade, nada nos pode unir na diferença. e, na minha perspetiva, não está confirmado pelos factos que os indivíduos coincidam culturalisticamente com a sua cultura. Vejam um exemplo. Vejam um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho num país X, ou melhor, vamos imaginar que no meu país e num outro país há, só para utilizar um tema de atualidade, há eleições. Ok? E nessas eleições há quatro candidatos. E um desses candidatos, um desses candidatos apresenta-se como um candidato que manifesta opiniões que são opiniões de ódio. Uma opinião racista, por exemplo. Sim? Por exemplo. Ok. A pergunta que eu coloco, ou que se deveria colocar, era esta. Imaginem, portanto, vamos imaginar no meu país, há quatro candidatos e um deles tem uma posição racista. E no outro país a mesma coisa. Mais quatro candidatos e um deles tem uma opinião racista. Bom, a minha pergunta é, ou a minha pergunta, salvo seja, aqui para nós discutirmos e para terminarmos esta reflexão. A minha pergunta é, será verdade que tanto no meu país como no outro país não haveria nada a unir aqueles que estivessem contra essa perspectiva? é que se eu suponho que há, por exemplo, se é que há defensores, que há defensores críticos, que há críticos ou resistentes ao racismo num país e no outro, isso significa que o segundo, a segunda ideia de cultura não subsiste. Porque isso significa que independentemente dos nossos grupos nós estamos unidos pela mesma ideia. Quem diz isso diz, por exemplo, a tolerância, a ideia de tolerância, a ideia de solidariedade. Será que a ideia de solidariedade ou tolerância são exclusivas de um grupo identitário? E se pensarmos num grupo que é considerado um grupo opressor? Vamos supor, será que todas as pessoas desse grupo são igualmente opressores? Por exemplo, vamos imaginar um país onde os direitos da igualdade de género não são respeitados. Politicamente são limitados, socialmente não são promovidos. Vamos imaginar. a minha pergunta é não haverá ninguém dentro desse grupo que seja a favor dos direitos de igualdade de género? Claro que sim. Claro que sim. Nós temos exemplos desses na atualidade. Então isto significa que há um problema com esta segunda concepção, que é aquela que está na base de todas as tribalizações. É esta ideia segundo a qual a única maneira de pensar no universalismo é de o ligar a uma cultura, a uma cultura que por acaso é uma cultura diferente de outra e que portanto deve ser certamente uma cultura que quer ganhar por domínio sobre a outra. Esta ideia só existe num contexto ou num horizonte que esquece-se a primeira ideia de cultura que partei convosco e que é aquela que permite formar para uma dupla pertença. Para uma dupla pertença. A pertença ao grupo e a pertença ao grupo alargado, à comunidade cosmopolita. Num certo sentido é isso que está em causa quando nós pensamos hoje aquilo que seria ou que deveria ser uma escola verdadeiramente para todos. Uma escola para todos, ao contrário do que se possa pensar, não é apenas uma escola que acolhe relativisticamente todos os grupos, mas aquela que também oferece a todos os indivíduos de todos os grupos uma forma de ser o mesmo da sua cultura e ser muitos. Ser muitos num espaço cosmopolita de várias línguas, de várias culturas, de várias narrativas filosóficas, de várias narrativas literárias, etc, etc. Então, talvez seja este uma possibilidade de nós ultrapassarmos os tempos, os tempos, de trazer luz aos tempos sombrios, recuperar uma outra ideia de relativismo e uma outra ideia de universalismo. Aquelas que se juntam neste tecido cosmopolita que permite que a cultura seja pertença ao seu grupo e pertença à comunidade onde todos veem o outro como um fim e nunca como um meio nas palavras do nosso canto. e talvez ficasse por aqui à espera de conversar um bocadinho mais com convosco. Espero não ter aborrecido mais do que estritamente necessário, nestas coisas é sempre preciso um bocadinho. Muito bem. E obrigado pela vossa atenção, claro. Obrigado, professor Luiz. E não há como dizer que nos irritou para além do tanto quanto é necessário em uma perspectiva de formação. E parto já imediatamente a palavra para o nosso querido amigo professor Pedro Cain. Professor, desculpa interromper, eu poderia falar o nome de algumas pessoas que estão participando com a gente aqui? O pessoal está cumprimentando? Com certeza, por favor, Marjorie. Então, agora tem 246 pessoas que estão assistindo o evento aqui. A Júlia Ponsoni, da UNESC de São Miguel, Patrícia Dias de Góes, da Pedagogia da UNESC de Videira, Clarice, Rafaela, Francine, Lagnani, Domingos Antônio, da Pedagogia de Cupinzel, Franciane Bairro, da UNESC de Videira, Sá Martins, Pedagogia da UNESC de Campos Novos, Clairi Fátima Zaki, Lorita Bordinhon, do Programa de Pós-Graduação da UNESC, Luciana Pelt, Silvia Maria, da Pedagogia da UNESC São Miguel do Oeste, Christian Scherer, da UNESC de Maravilha, a Prof. Dilva, Brule, da Educação Física, Viviane Pereira de Lima, Carize Ribas Ambrosa, da UNESC de Campos Novos, Pedagogia, Dirlei Weber da Rosa, Jociane Hague, Márcia Ribeiro Silva Fernandes, Leonara Vidal Spiller, Doriane Araújo, Elisa Furlan, Verônica Carossi, Andréa da Silva, Aline Speck, Verônica, novamente, Érica Paulina, Maria Eduarda, Candido da Silva, Elisângela Graciela, Márcia Borges, Beatriz, Tamires, Tayanes, Tayane, Alfotter de Oliveira, Ana Paula de Oliveira, Janete Santos, Juliana Esprisci, Gugislande da Silva Souza, Nayumi Carvalho, Maria Beatriz Barônio, Jussara Pereira, Carol Clunk, Jaqueline, Kátia Barbakov, Wilson Andrade, Gabriela, Camila, Tem bastante gente, então, né? Tem bastante gente. Ok, acho que está ótimo, está ótimo, se destacando algumas presenças, já nos dá uma ideia, um recorte do grupo que está presente. Obrigado, Marjorie. Obrigada. Vamos lá, então. professor Pedro. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer o convite feito pelo Maurício, cumprimentar a professora Marilda, a professora, a proreitora de acadêmica, presente também, e em nome delas, cumprimentar todos os docentes e participantes aqui do evento, a Marjorie, Jéssica, também cumprimentar os estudantes participantes aqui do terceiro colóquio Internacional Filosofia e Educação, Filosofia e Educação, do qual eu acompanho já, acho que desde o início, inicialmente, no primeiro, com o saudoso Clênio, que, de alguma maneira, iniciou, junto com o Maurício, todo esse processo, o segundo, do qual eu participei, tive a oportunidade de participar, e o terceiro, a quem eu tenho prazer aqui de dividir a mesa com o Luiz, a quem eu pude ouvir atentamente e ter um enorme prazer de acompanhar a sua exposição. Eu não queria falar muito, na verdade, eu queria ficar bastante restrito para que o público, eu estou vendo que tem bastante questões aqui, Luiz, mas eu acompanhei muito atentamente a sua fala e eu queria te fazer algumas questões, assim, mais gerais, para a gente começar aqui o diálogo, sem querer também centralizar muito, você sinta-se muito à vontade para responder aquelas que você achar que tem algum sentido, acho que é um pouco mais para a gente poder, eu acho que, para a gente talvez entender um pouco mais, no caso, uma primeira questão, alguns aspectos da tua fala, e um outro para tangenciar uma pequena polêmica, mas não polêmica vazia, uma polêmica que eu acho que é de interesse, principalmente para nós, brasileiros, que estão num momento, como você mencionou aqui, de polarização, de talvez um tempo sombrio, que para nós, assim, esteja muito a flor da pele, pensando aqui que tivemos ontem o resultado do primeiro turno das eleições. também entrando um pouco nessa questão e também para um terceiro tema, que eu acho que é o tema desse sonho de uma escola inclusiva a partir dessa perspectiva cosmopolita que você apresenta. Eu queria começar, na verdade, por uma questão que me interessou bastante e aí você não desenvolveu, mas que gostaria de ouvi-lo, se fosse possível. eu acho que você fez uma relação entre o cosmopolitismo e o estoicismo, a qual você não adentrou, por questões óbvias, é claro, mas a mim me interessa muito a temática, porque, assim, eu vejo que o cosmopolitismo, particularmente pelo caminho que você trilhou, ele segue uma teleologia, uma filosofia da história, muito claramente a partir da visão cosmopolita kantiana e de um progresso, vamos dizer assim, rumo a esse homem cosmopolita, vamos dizer assim, quase que sem atravessamentos, quase sem rupturas. E me parece que, se há algumas proximidades do estoicismo, em relação, talvez, às questões asséticas que envolvem a formação, à maneira de pensar a questão da formação humana e, particularmente, a maneira como, particularmente, a maneira de enfocar, vamos dizer assim, um processo. Por outro lado, para alguns estoicos, a questão é muito mais cosmopolita, é muito mais, desculpe, cosmológica, e a relação do preparo do humano, ele é muito mais acontecimental. o preparo para o acontecimento, e o acontecimento não é uma coisa previsível. Então, se fosse possível, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A minha segunda questão, eu fiquei pensando o tempo todo no percurso que você fez, que é muito parecido com aquilo que, às vezes, eu faço também quando eu trabalho com os estudantes, seguindo a IA na Arendt, etc. e tal. e, ultimamente, eu tenho feito uma inversão bastante curiosa que eu encontrei no texto de um intérprete do Foucault, bastante conhecido, chamado Frederic Gros, que se chama Desobedecer. O livro se chama Desobedecer. E há um capítulo muito curioso em que ele faz uma crítica, ele faz toda uma genealogia da obediência, e salienta, também retomando a análise, mas por um outro lado, dizendo que todo projeto kantiano, na verdade, embora o pressuposto do iluminismo não é a razão pública, como você bem frisou aqui, há uma condição para que essa razão pública emerge, que é o uso privado da razão, e, portanto, a obediência. Isso foi encampado, incorporado na discussão pedagógica, por assim dizer, ao ponto tal de que talvez a escola moderna tenha, para além daquela educação positiva que você mencionou a partir das três linhas, dos três eixos, do saber fazer, do saber se relacionar e da sabedoria moral, também se, ele vai dizer que há um processo de disciplinarização, há um processo de educação negativa, de um certo modo, que condicionou a educação moderna ao ponto tal das pessoas entenderem que a escola, durante muito tempo, funcionou apenas como um processo que esqueceu o outro lado. Primeiro se disciplina para depois pensar autonomamente, se esqueceu pensar autonomamente e ficou só na obediência. É essa crítica que ele vai fazer. e, para caracterizar os tempos sobrios, esse autor vai dizer que, na verdade, a escola, que também buscou por intermédio desse processo, um processo de saída da barbárie para a humanização do próprio homem, ou seja, ele vai dizer de tentar, na verdade, domar o monstro para que ele pudesse, esse monstro bárbaro, para se tornar um ser cultivado, vamos dizer assim, formado, por assim dizer, por outro lado, ele levou uma condição de formar, aí ele vai utilizar o texto da Naarit, basicamente, pessoas que só sabem obedecer, sem nenhuma capacidade de julgar, e você sabe que isso implica para a Naarit, é isso que ele vai trazer, a origem do mal. Ou seja, ele vai dizer que a escola procedeu a um processo inverso, de inversão da monstruosidade, agora o monstro é o sujeito obediente formado na escola, aquele que é treinado na escola para obedecer, não, obviamente, chegando a esse processo de educação positiva que você mencionou, com os três eixos, e ele está dizendo que hoje o monstro é o bom funcionário, aquele que se forma obedientemente de maneira quase cega, então é como se a escola tivesse invertido o papel, inclusive o papel do projeto kantiano, no sentido de caracterizar. Estou falando isso porque, assim, nessa perspectiva, a gente vê que também todo o processo, esse processo mais universalizante que você mencionou, ele também traz sérios problemas, e não é só uma questão do tribalismo identitário que você mencionou e outro percurso, acho que na contemporaneidade, a gente tem aí um outro registro, também em nome do universal, se protagonizou também um tipo de formação que hierarquiza, que exerce um tipo de poder, exerce um tipo de dominação, como você mencionou agora no final da tua fala, e que tem um papel, talvez, mais do que decisivo, um papel que beira, vamos dizer assim, as condições de, em nome do universal, defender posições bastante fascistas, eu diria, e me parece que nós estamos vivendo um momento muito parecido em todo o mundo dessa forma, então, um pouco diferentemente do que você menciona, eu não vejo o tribalismo ou essas lutas identitárias como um elemento que é puramente uma opção e uma escolha a partir de um certo relativismo, mas acho que tem a ver com o enfrentamento de um tipo de cultura, de estratificação de uma cultura opressora, hierarquizada, marcada até por um certo eurocentrismo, a gente não pode ignorar isso, que, de certo modo, desqualificou várias culturas locais e vários modos de procedimento, então, queria te ouvir um pouco sobre isso também, sobre esse aspecto, pensar esse movimento não tanto como um movimento paralelo ao movimento cosmopolita, mas um movimento que reage a um tipo de cosmopolitismo mais idealizado, um pouco mais estratificado, um pouco mais universalista, um pouco mais uma figura de um off-clairer, sabe, para mencionar o próprio, voltar ao texto kantiano, que, de certo modo, tem uma consequência também nociva em relação a isso, ou seja, não promove propriamente o uso público da razão e promove fundamentalmente a persistência no uso privado que uma hora rompe, que uma hora explode, que uma hora cria um certo movimento reativo, como a gente tem visto a partir, vamos dizer assim, da segunda parte do século passado, de 1968 para cá, movimentos feministas, etc., que tem um crivo identitário, obviamente, no primeiro momento, mas que hoje se encontra num outro caráter, talvez buscando até um outro cosmopolitismo que não seja, não é um cosmopolitismo idealizado, é um cosmopolitismo muito marcado por uma certa cosmologia, inclusive misturado os movimentos ambientalistas, os movimentos... Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque, para mim, surpreendentemente, eu fui acompanhando a tua fala, chegou num momento que eu acompanhei até o momento com muita concordância e depois, nesse ponto, eu dividi um pouco, porque eu acho que isso tem muito a ver com a democracia brasileira hoje, a gente está vendo uma reação profunda de todo um processo patriarcal, oligárquico, que se sentiu ameaçado justamente quando essas lutas a partir da ditadura militar começaram a reaparecer. Então, a gente está vendo em nível local, vamos dizer assim, um processo em que eu tenderia a dizer que é um retorno em nome de um certo universalismo sombrio, estou invertendo um pouco aqui as questões, desse processo para reagir às lutas, essas lutas que são lutas locais, identitárias, etc. Por fim, vou ficar por aqui, não quero me alongar mais, quero também que outras pessoas comentem, falem, enfim, possam participar aqui, mas eu também fico muito preocupado todas as vezes que as pessoas falam do encontro com o Logos e o coloco na centralidade das discussões. eu como pai de uma filha que tem deficiência intelectual, toda vez que eu ouço isso, a mim me deixa um pouco sobressalto, eu acho que alguns têm estudado muito isso, esse é o tema da minha pesquisa, tema da inclusão, da inclusão sobretudo dentro do neoliberalismo e particularmente dentro dos movimentos políticos das pessoas com deficiência, das pessoas que se caracterizam pela diferença e eu tendo a acreditar que talvez o Logos dessas pessoas seja um pouco diferente do nosso, talvez eles ajudem a descentralizar o nosso Logos, eu estou falando principalmente das pessoas com autismo, com TEA, transtorno do espectro autista, as pessoas com deficiência intelectual, dos vários níveis, com paralisia cerebral, dentre outras, mesmo a comunidade surda, eles trazem um outro tipo de linguagem, outro tipo de Logos para dentro da escola, se a escola de fato é inclusiva, ela não pode se prender só ao Logos, o Logos no sentido clássico do tema, ela tem que pensar um pouco para além disso, então se de fato, se não o sonho da inclusão para todos, vira um pesadelo para alguns, então aí eu acho que a gente tem que pensar até onde que a gente vai estender ou vai expandir essas questões desse sonho inclusivo mencionado aí na tua exposição. Queria agradecer mais uma vez e prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor Pedro. Só para chamar a atenção dos participantes, pode deixar suas questões ali no chat, seus comentários, tem ali a presença da Marjorie e da Jéssica que estão fazendo esse aponte entre a sala aqui do Zoom e o que vocês escrevem ali no chat. Então fiquem muito à vontade. Professor Luiz. Bom, agradeço muito caríssimo Pedro pela intervenção, pelas questões. de facto todas por igual particularmente interessantes e que e muito desafiadoras. Claro que uma parte ou algumas delas seriam eventualmente dirigidas a uma segunda conferência, ou seja, uma conferência que ainda não foi feita. Porque esta, claro, é o que acontece com todas as conferências. Quando se trabalha com um conjunto de temas muito complexos nós podemos seguir várias estratégias. Análises mais detalhadas, mais textuais, etc. Ou então esta tentativa, este atrevimento que eu fiz que foi o de pensar de uma forma mais, eventualmente mais metafórica, digamos assim, por grandes modelos para pensar estes fenómenos. E eu creio que nós e, portanto, claro, esta abordagem tem sempre uma vantagem. Tem uma vantagem que é, para quem se está a introduzir nos temas, oferece um quadro em relação ao qual nós nos podemos situar. Para quem já trabalha e reflete muito aspectos detalhados destes assuntos, claro, a conferência é sempre puxada para um nível de análise que ela própria não oferecia, não ofereceu por ser genérico. Uma parte das questões, principalmente, e começaria por essas, que o Pedro coloca, tem um pouco a ver com essa questão. O desafio, o atrevimento da minha conferência é um bocadinho é um bocadinho essa, é um bocadinho de primeiro, assumidamente, procurar o melhor, o melhor dos sonhos que estavam subjacentes a estes conceitos. Não a letra dos conceitos, não os desvios, não as traições, não as consequências nefastas das traições, mas o melhor dos sonhos que estiveram presentes à formulação dos conceitos. E a minha ideia é que essa recuperação dos melhores sonhos, dos melhores conceitos da história, são úteis porque a parte de sonho bom dos conceitos, essa, quando eles são bons, não morre, não morre. E, portanto, a ideia de uma escola, e, portanto, eu tentei montar a ideia de escola cosmopolita a partir de uma ideia de cosmopolitanismo, que não é, na verdade, nem estritamente a das luzes, nem a nossa hoje, mas é assim uma espécie de, do sonho bom, ou seja, do sonho bom que ficou por desenhar deste horizonte. E porquê é que eu acho que é útil? E, portanto, as observações do Pedro em relação a isto são perfeitamente justas. Mas porquê é que eu acho que isto é útil? E aqui será provavelmente o único ponto onde nós não estaríamos de acordo. Mas é um ponto mínimo, ou seja, é menor do que poderíamos supor. É que nós hoje já não estamos nesse ponto em que as identidades são benévolas elas próprias. Porque o facto delas não serem conformadas por nada de universal, primeiro é contraditório, porque nenhuma particularidade pode ser formulada sem um referencial universal, mas elas próprias ameaçam tornar-se totalitárias. E este é que é o meu problema. Este é que é o meu problema. E não é portanto ou seja, a minha ideia é de que o vigor do grupo, o vigor do particularismo, digamos assim, o vigor do particularismo é tanto maior que melhor ele estiver preparado para não se tornar ele próprio totalitário. Ou seja, e como é que se tempera o particularismo? ainda que seja em vista de uma crítica, é, na minha perspetiva, em relação àquilo que nos pode unir. E há, na minha perspetiva, referências, chamamos de universal, mas referências comuns, talvez seja um conceito menos marcado historicamente, há referências comuns que nos unem. Independentemente dos grupos, por exemplo, sei lá, um exemplo liberdade de expressão, por exemplo. Quer dizer, é fácil eu pensar num grupo onde a identidade de expressão não existe, mas onde há indivíduos que a defendem. Então, o que é que isto significa? Significa que quando eu digo que um grupo, só porque o grupo é opressor, todos os indivíduos são opressores, se logisticamente também opressores, isto para mim levanta-me um problema. Porquê? Porque fecha a porta à possibilidade de eu encontrar um indivíduo no outro grupo que não seja, não sei se me faço entender. Ou seja, a minha, não é uma, e portanto aqui nós de facto, eu acredito que eu e o Pedro estamos mais próximos do que eventualmente algumas formulações desajeitadas da minha apresentação possam fazer-se supor. porque o meu ponto, por isso é que eu terminei, claro que há um universal que historicamente é fonte dos maiores crimes, não é? Mas, não é o, mas, é também aquilo que nos, que pode salvar os particularismos num certo sentido, não é? Porque aquilo a que se assiste hoje é uma espécie de, 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 uma tendencial colagem dos indivíduos a uma espécie de, de, de imagem de grupo que é quase, quase, bom, que é quase uma, uma imposição, digamos assim. então, quando, quando eu falei na dupla pertença, isto leva-me à questão dos toy-sees, à dupla pertença, esta, esta ideia, eu achei muito interessante, não é? Sempre, sempre achei esta ideia muito interessante, esta ideia de uma formação, que é, para ser profundamente, esta é, esta é, são os meus conceitos, profundamente o mesmo, ou seja, ser profundamente o meu grupo, não é? estar lá dentro, mas depois, esta ideia de que, é, sem o contacto com a diferença, e a diferença, e o meu encontro com o diferente, é sempre um encontro que é feito a partir de qualquer coisa que é comum, é, é, pessoas que se encontram numa fronteira e não se compreendem, mas há um gesto que simboliza universalmente o acolhimento, está vendo? Se eu fizer um gesto violento, toda a gente percebe, se um, se um refugiado, um, alguém que foge da guerra, está na fronteira, eu estendo a mão e lhe dou um, um copo de água, está vendo? Isto é, isto é, é, é um universal, e aí, eu não, eu não sou opressor, porque o grande problema aqui é que, este horizonte está muito determinado por uma opção teórica, por uma ideia, a ideia de que a única forma que existe dos grupos se relacionarem é entre vítimas e opressores, e eu não estou de acordo com isso, há outras formas alternativas, mesmo um grupo que já foi opressor pode, pode se transformar num amigo e num parceiro, mesmo, entre pessoas a mesma coisa, não é? A única relação que existe entre pessoas, não, eu não, eu recuso-me a acreditar que é a da opressão, não, há parcerias, há amizade, há encontro, há solidariedade, há tolerância, eu quero acreditar neste princípio, e é, é isto é que eu chamo o horizonte comum, está vendo? Porque, o que é que me permite, está vendo, nós assistimos a isso, hoje com o conflito, com o conflito armado que temos aqui, para, há um movimento de refugiados, também de outros, de outros continentes, antes desta, antes desta crise, é verdade, mas, quer dizer, como é que se recebe alguém que é, que nem sequer tem uma língua comum? Eu penso sempre nisto, há um, claro que nem toda a gente faz isto, mas há, há quem, há quem esteja ali, de braço, com a expressão em português é muito bonita, de braços abertos, os braços abertos são, no sentido em que eu quis falar, são um princípio, são um emblema do universal, num certo sentido, não o universal dos conceitos historicamente enraizados, claro, como eu disse no final. Então, eu sei que aqui vos propus um terreno em que tivemos, temos que caminhar para o meio de Minas, mas este é um caminho que, a meu ver, é fundamental, porque nós estamos muito necessitados nos dias de hoje, muito necessitados de preservar a diferença, principalmente de quem sofre ou sofreu, mas começa a haver a tentação, na minha perspetiva, a tentação de catalogar a vítima como não podemos ser outra coisa senão vítima. e este é um problema. É que, se eu faço isto, eu, com a melhor das intenções, estou a impedir que cada um possa ser mais, possa ser outros, possa ser, sem deixar de ser o que é. Então, era um bocadinho neste espaço que, e portanto, quando eu fui buscar estas ideias, era um bocadinho, apropriadas. Como, por exemplo, a ideia do filho do Logos. Foi também uma apropriação perigosa. Filho do Logos, aqui, eu vou buscar o conceito mais antigo, não é o Logos que ilumina, não é o Logos que impõe. O que me interessa é o filhos de, ou seja, é interessante, na expressão filhos do Logos, aqui o Pedro se entrou-se no Logos. Eu sentei-me, eu sentei-me no herdeiro, aquele que herda. Os filhos são aqueles que herdam qualquer coisa que uniu. se nós deixarmos ser herdeiros daquilo que uniu, daquilo que nos uniu e que, portanto, pode unir, nós seremos reféns apenas da diferença. Esta é, ou seja, nós temos que continuar a ser filhos daquilo que une, porque se não ficamos reféns de quem quer fazer de nós membros de um grupo, porque esta é a perversão, a perversão é esta. É que, quando eu digo que uma pessoa é, que a cultura é um grupo, eu, sem dar conta, estou implicitamente a dizer àquelas pessoas como é que elas devem viver e eu isso não quero fazer. Não sei se faço, se percebem o que eu quero dizer. Se eu digo, não, tu foste, tu és isto, tu és aquilo. Por exemplo, olhamos para um país, um país, como o Irão, por exemplo, onde, recentemente, o que está a passar é isso, uma mulher foi assassinada por uma razão, por causa do uso do véu. E agora há muitos testes, etc, etc. Ok, não vou fazer nenhum comentário, porque não conheço a situação, mas a ideia é esta, vamos imaginar que eu digo assim, não, não se deve fazer nada porque aquilo é a cultura deles. Isto não pode ser. Não pode ser porquê? Porque o respeito pela cultura dos outros não me pode levar a cair na tentação de eu julgar como é que os outros todos devem viver. então, a válvula é esta, temos que deixar que haja, temos que nos unir em qualquer coisa que nos une. Então, os filhos do Logos era, o meu cuidado era com os filhos, com os herdeiros. Aqueles que herdam o que une na diferença. E, portanto, os exemplos finais que o Pedro apresentou, eu tenho-os sempre em mente, tenho-os sempre em mente. E aqui, talvez, deveria ter explicitado isto. A minha atenção era, na expressão, era aos filhos, porque o filho é aquele que recebe. E era essa a ideia. E, portanto, nós todos somos filhos de qualquer coisa. E, portanto, é uma ideia também de fraternidade. A ideia de, claro, que esta é uma ideia do mundo de hoje quase ingénua. Mas há aqui uma ideia de fraternidade. Fraternidade na diferença. É um bocadinho que está em campo. E, enfim, eu acho que estas são as ideias pelas quais nós devemos pensar. E, portanto, sim, as diferenças que o Pedro referiu, essas diferenças são as que nos juntam, são as que nos unem. Está a ver? São as que nos unem. Na minha perspectiva. Bom, se calhar são respostas insatisfatórias, mas não queria deixar estas... Acho que estamos mais próximos do que parecia. Talvez eu tenha esta ilusão, se calhar, de que, atualmente, a fase a fase do grupo está... dos grupos identitários, está... está a bifurcar-se. Ou seja, a legitimidade continua forte, as causas continuam fundamentais, mas começa a haver esta... esta falsificação, digamos assim. que cria a tentação de... cria... É o inverso, é como se virássemos o mundo ao contrário. Está a ver? Portanto, é como se agora pudéssemos continuar a lançar sobre grupos uma ideia, uma espécie de ideia feita, quando as coisas são mais complexas. Era um bocadinho isso, essa dupla pertence. Enfim, se calhar não respondi a tudo, mas... O Maurício já está com vontade de mandar calar aqui. Não, não, eu preciso te fazer falar mais um pouquinho aqui, te convidar a falar mais um pouco, enquanto o Pedro também vai pensando, Marilda, a pessoa Marilda, fica muito à vontade, o pessoal que está também nos ouvindo, mas eu queria fazer uma provocação, a expressão tem que sombril, sombrilos é uma expressão forte, como outras diversas que você falava, Luiz, na sua conferência, mas essa expressão do título, os tempos sombrios e a educação democrática nesses tempos sombrios, você caracterizava algumas coisas na sua fala, diríamos aqui a negação, períodos de negação, de negação de direitos, vinculado à opressão, negação de liberdades, bem instrumentais mesmo e que está ligada à opressão, que é o próprio uso da voz, não tem mais direito de me expressar publicamente sobre o que eu penso por medo, as polarizações sectárias e com isso vem a, você tem razão no teu contexto, tem a razão no meu e cada um fica no seu contexto com as suas razões e permanecemos nesta paz ilusória, ligado ao que você falava também, Luiz, a ausência da admiração difícil, do esforço como difícil e aí com isso vem toda a ideia da leveza da escola como facilitadora dos processos, não que não tenha que eu ser, mas uma facilitação dificultosa, o esquecimento do conteúdo que desenvolve a autonomia, algumas coisas que você vem falando que me chamaram muito a atenção e eu agora lanço então uma provocação para você, bom, reações educacionais frente a isso, poderíamos dizer assim, bom, frente a esta opressão, frente a esta ausência de liberdades, frente a leveza, a leveza ingênua, a leveza desconecta com a formação, nós temos ali tendências como cuidar das emoções, uma perspectiva de, ah, vamos reduzir o estresse, vamos criar contextos de bem-estar que nos levam a enfrentar o estresse da vida, as tensões pós-traumáticas e que não que isso não seja importante, tá? Nós estamos colocando a opressão das emoções nessa perspectiva, também o elemento da produção vir algo que agrada e que daí está muito a ver com o evite o estresse, relaxa, faz terapia, vai fazer meditação, a instrumentalização que a própria educação vem dar para a renda e com isso, com essa possível reação deseducativa que a própria escola muitas vezes nos oferece que as instituições de ensino superior muitas vezes nos oferecem na ausência deste, em nome do que do que agrada a ausência da admiração difícil, eu faço uma provocação e queria ter ouvido isso. Também o Pedro, né, Marilda, o pessoal que está aqui, não é uma provocação para o Pedro, para o Luiz especificamente. Obviamente é que você é o alvo, né, Luiz? Mas, enfim, o que estamos perdendo com a educação? não estamos perdendo algo que poderia ser colocado numa perspectiva da organização política, da luta contra as negações das liberdades, a educação como espaço de construção da organização política solidária que leva ao enfrentamento dos problemas sociais, os problemas que estão ali à nossa volta, de opressão, de negação de liberdade, de polarizações e assim por diante. Então, muitas vezes, a gente percebe que a escola se tornou uma facilitadora à rapidez dos processos, ao gosto do cliente e, com isso, podemos perder, podemos, Luiz, correr o risco de estarmos tornando uma educação despolitizada. Uma educação que não seja numa perspectiva da teoria crítica uma educação para a resistência. Obrigado, Maurício, pela questão. Tem ligações também com, há pouco o comentário do Pedro sobre a questão da disciplina, por exemplo, acho que essas são questões, enfim, os temas que nós estamos a trabalhar são complexos porque são muito, muito, têm vários níveis, não é? Nós teríamos que nos posicionar a vários níveis para poder ir resolvendo as questões e, claro, e a nossa tentação é sempre de tentarmos encontrar alguns quadros para poder responder. Eu diria o seguinte, num certo sentido, quando nós falamos de educação, falamos, direto ou indiretamente, falamos da escola e da organização da escola, ou seja, como é que deveria ser a escola em todos os seus, em todos os seus níveis, não é? Nós não podemos esquecer, na minha perspectiva, que a maneira como nós organizamos a escola tem muito a ver também com a maneira como nós, previamente, entre aspas, previamente, já organizámos, ou já estamos há muito tempo a organizar, porque somos nós que organizamos, a sociedade, as relações, o tipo de relações que nós mantemos entre as pessoas, etc, etc. Portanto, claro, há essa mútua, há essa mútua ligação. A escola é uma parte da sociedade, é uma parte da organização, da organização política, e, portanto, ela tem estas, estas, bom, estes vasos comunicantes. Um outro nível é nós perguntarmos, é nós olharmos, por exemplo, para a nossa, para o nosso tempo e colocarmos um conjunto de questões que têm a ver mais com as expectativas, com as nossas expectativas. E nessa relação nós geralmente olhamos para a realidade e dizemos para a nossa situação, melhor dizendo, e perguntamos o que é que falta? O que é que não, o que é que nós achamos que não está bem? E tentamos fazer um diagnóstico. Em regra geral, quando fazemos esse diagnóstico, é muito interessante e é muito relevante que imediatamente nós olhemos para a escola como um meio de resolução, digamos assim, como se fosse através da escola que nós pudéssemos resolver esses problemas. Por exemplo, dizemos assim, ah, na nossa sociedade há uma polarização muito grande, então, talvez, se a escola fosse de tal forma, nós pudéssemos reverter essa situação. é difícil de olhar para as questões desta forma. É difícil, não é no sentido, é difícil porque, de facto, é muito complexo. É muito complexo. Mas eu posso, pelo menos, sugerir o seguinte, por exemplo, quando eu penso nesses assuntos, eu costumo pensar muito a partir da minha área, da minha área disciplinar. eu sou professor de filosofia e, portanto, há uma parte da minha reflexão em que eu me preocupo com um conjunto de perguntas sobre o que deveria ser o ensino das minhas disciplinas, não é? E porquê que isso é importante? Porquê que isso é importante? E eu aí encontro, pensei sempre desta maneira. Enfim, de vez em quando convidam-me para falar em escolas e partilhar reflexões sujas. E, portanto, é uma coisa que me preocupa. Este lugar do ensino da filosofia, para mim, simboliza uma espécie da minha reflexão sobre a escola. Então, eu aí penso mais ou menos deste género. Algo deste género. Penso mais ou menos assim. Bom, para que é que poderia servir um ensino de filosofia exigente? O que é que poderia servir? E eu começo a pensar. O que é que seria um ensino exigente de filosofia? Exigente. Exigente no bom termo. Um bom ensino, digamos assim, para não... Estas palavras estão todas muito carregadas, às vezes, de significados que nós não queremos colocar no que estamos a dizer. Bom, eu tenho de iria assim. Exemplo. A filosofia ensina-me a ler livros. Mais uma vez, desculpem esta ligeireza da formulação. É apenas para seguirmos a conversar. Eu digo assim, a filosofia ensina a ler livros complexos e longos. Esta é a ideia. Complexos e longos. claro, se eu leio a obra de um filósofo, é uma coisa enorme. Muito bem. E agora eu pergunto, para que é que isto serve? E eu olho para o nosso tempo e, imediatamente, esta pergunta é ela própria problemática. Porquê? Porque eu posso dizer assim, para que serve? Em que sentido? Do ponto de vista utilitário? Do ponto de vista da formação para uma profissão? do ponto de vista estatístico? Do ponto de vista humano? Do ponto de vista social? Então, aí já está um problema. Mas vamos supor que eu digo assim, bom, qual pode ser a importância para a sociedade de ter alguém que saiba ler livros complexos e longos? E então eu continuo a pensar e digo, bom, ler livros complexos é interessante porque quem lê livros complexos também lê com mais facilidade os outros. Este é um bom argumento. Estou mais bem preparado para ler os complexos e também leio os outros. Se leio livros complexos, isso significa que eu sei ler. E se sei ler livros complexos, também sei pensar. Livros complexos são geralmente livros que falam de outros livros e que discordam de outros livros. então eu sei pensar na diferença. Não univocamente, mas na diferença. E para além disso, sei escrever, porque se eu sei ler livros complexos, eu sei ler livros complexos, sei pensar, sei pensar na diferença, porque o livro fala outros livros, e sei escrever. Ler, escrever e pensar com complexidade é eventualmente o instrumento de poder mais importante que nós podemos ensinar aos nossos alunos. Para além do mais, os livros cumpridos têm esta vantagem, obrigam à paciência. Então vamos imaginar que eu tinha uma escola orientada pelo princípio da leitura de livros complexos e longos. O que é que eu teria no final, se isto corresse bem? Teria alguém que pensa, escreve e lê com complexidade e em confronto, em conflito, em conflito de interpretações, e que pensa, escreve e lê com calma. O livro é longo. Ok. E eu agora posso perguntar, o que é que seria uma sociedade onde a maior parte das pessoas, a maior parte dos membros, lêsse, escrevesse e pensasse com profundidade, com complexidade, e aberto à diferença e com calma nas decisões. Estão vendo? Então é um bocadinho nesta única forma que eu tenho de refletir sobre estas coisas, é um bocadinho esta forma a meio caminho entre a metáfora e a imagem, porque de outra maneira as perguntas são tão complicadas, tão complexas e com tantos níveis que nós não conseguimos desenvolvê-las. então eu penso, a minha tendência é pensar ao contrário, porque neste caso é porque eu sou professor de filosofia, então quando eu vou todos os dias dar uma aula eu pergunto o que é que eu venho aqui fazer? E a resposta pode ser esta, eu venho dar aos meus alunos ou ajudar os meus alunos, venho ajudar os meus alunos a cultivar o gosto pela leitura, escrita e pensamento complexos feitos com tempo, feitos com paciência. Porquê? Porque isso pode mudar, é isso que pode mudar, é isso que pode melhorar, é isso que permite a cada um e agora até para provocar o Pedro, é isto que vai permitir a cada um melhorar o seu grupo e participar na comunidade de Junto Felipe. não sei se, enfim, desculpem este tom mais de resposta à provocação, mas a minha, isto tudo para dizer que a questão do Maurício é de tal forma vasta, que nos estimula justamente a continuar a pensar e não a encontrar uma resposta com facilidade. E depois, claro, isto tem muito a ver com a nossa relação com os problemas, e depois isto é muito complicado porque depois as palavras que nós utilizamos para pensar estes assuntos, a maior parte delas têm um peso que se calhar tinha que ser ele próprio também revisto, um sentido ele próprio também revisto. Então, eu acabo por me limitar a esta estas perspetivas, não é? A opção seria esta, porque se eu leio, penso e escrevo em paciência, com paciência, isso significa que eu estaria a conseguir treinar o esquecimento, não é? Porque um livro é uma relação ao tempo que não coincide com o presente, ou seja, um livro nunca é o puro presente, o livro lê-se e relê-se. Depois, a metáfora do livro de filosofia é esta metáfora justamente da espera, da preparação para a espera, e não e não o imediato. Por isso é que há uma diferença entre modelos de ensino pelo simples facto de eu, por exemplo, colocar no centro o livro ou colocar no centro o recurso, por exemplo. Não sei se me faço entender. é uma resposta que é mais um comentário do que uma resposta. Marjorie está destacando que tem alguns comentários sobre a palestra para compartilhar. Só se forem bons, só se forem bons. como será o registro? Em relação às presenças nós vamos enviar um formulário para as coordenações de curso e tem para fazer os registros ou para todos os participantes. Você vai pensar alguma coisa nesse sentido? Enquanto a isso é importante, agora não é a presença, é importante nós bebermos do conteúdo. Tem alguns comentários? Marjorie? Você quer dizer alguma coisa? Sim. professor, nós temos alguns comentários das pessoas participantes e também algumas perguntas. Acho que primeiro eu faço a leitura dos comentários e depois as perguntas. Pode ser? Pode ser. Aí a Jéssica passa as perguntas para nós. Então, o Marcos André Serighelli ele deixou o seguinte comentário. Esse é o grande desafio, encontrar-se consigo mesmo e encontrar com o outro respeitando-o. O Márcio Guius Xtrevisol Parabéns, professor, excelente provocação e um diagnóstico preciso sobre nossa atualidade. A Deise Cristiane deixou aqui excelentes reflexões do professor. A Patrícia comenta muito interessante essa reflexão. A Erika Paulina também agradece, dizendo que foi maravilhoso. Lia Fausta Bonilla Colome adorou a fala sobre conviver de forma sensata. Todos somos filhos da palavra. Comenta sobre a compreensão das várias culturas, sobre esse conjunto de valores universais e sobre o fato da escola preparar para duas pertenças. A Andress Andrés coloca Estamos em constante aprendizado e somos influenciados e abertos ao diferente, mas não podemos perder a nossa essência sem limitar a autonomia dos traços intelectuais de nossa cultura. Mais dois aqui que eu vou destacar. O da Monalisa Paulino, somente parabenizar pela belíssima fala, muito enriquecedora. Parabéns para todos os envolvidos. E uma reflexão da Neiva Furlin. Uma reflexão oportuna em tempo em que se tenta impor um projeto conservador de sociedade, conservador, que controla o currículo para que o direito de pessoas diferentes, sobretudo das minorias sexuais, não pode sequer ser debatido. Um projeto em que certas pessoas são proibidas de existir. Então, algumas participações dos nossos colegas que estão agora, 221, 222 pessoas assistindo ao nosso colóquio. Muito obrigada pela presença de todos e também pelos comentários. Posso seguir com as perguntas, professor Maurício? Pode, claro. Então, primeiramente, gostaria de dizer boa noite ao professor Luiz, ao Pedro, professor Maurício, professora Maurida, Marilda, Marjorie. Bom, professores, professor Luiz, professor Pedro, primeiramente, então, agradecer pela excelente fala de vocês, quantas reflexões nos veem à tona, acredito que foi assim para todos o pessoal que pode acompanhar nesta noite e claro que posteriormente outras pessoas poderão acompanhar também, mas riquíssimas reflexões. Eu vou abster da minha pergunta de momento e vou dar oportunidade, então, para o pessoal que expôs os seus questionamentos para que a gente possa pensar sobre isso. talvez seja melhor todas as perguntas ou a gente vai lendo por partes como que vocês preferem. Luiz, como você prefere? Vai lá, então, Margini. Bom, então vou passando todas as perguntas e depois vocês podem escolher, então, os professores, né, por onde começar. Acredito que se direcionam mais ao professor Luiz, mas podemos organizar de forma judiciada também. A primeira pergunta, então, é do Marco André Serigeli. Ele questiona o seguinte, a polarização política está dificultando essas identidades, impedindo, inclusive, o processo de manifestação das culturas. Como superar esse movimento? É o que a gente debateu, né? Na sequência, a Vanderleia Pedrotti questiona, professor, você não acha que a segunda definição de cultura ocorre e se fortalece atualmente devido a uma certa carência existencial nas pessoas? Carência é essa que está cada vez mais intensa? A Doriana Araújo, então, questiona o seguinte, parece que quando fazemos imersão em outra cultura, como um turista, um turista, por exemplo, seria possível estabelecer uma distância entre o que o professor chama de dupla pertença, do indivíduo a um grupo particular, mas quando essa pessoa está inserida na sua própria cultura, particular, tribo, sociedade, escola, e se coloca em privilégio e detentor da verdade, negando toda a alteridade afora de si, como seria possível pensar numa saída dessa aporia aparente? na sequência também temos a pergunta do Elisandro, que diz o seguinte, hoje, exemplo do evento esportivo, Copa do Mundo, do Catar, onde a diferença de gênero e outros assuntos como desigualdades ocorre e a FIFA é muito questionada, o que o professor pensa sobre isso? E novamente a pergunta também do Marco André Serighelli questiona, como trabalhar numa perspectiva de formação do ser humano para a emancipação, visando a ideia de Kant, quando nossas políticas educacionais se apresentam para uma racionalidade técnica, educação, gestão gerencial? Então, por hora, essas perguntas, se depois tivermos a oportunidade, poderemos destacar outras mais. Contigo, Luís. Vamos lá. Ok. Bom, muito obrigado, muito obrigado a todos e a todas por estas, antes de mais, por estarem presentes, por estarem a assistir e por estarem efetivamente a participar, porque estas questões são, com toda a sinceridade, são particularmente interessantes. particularmente interessantes e particularmente bem formuladas. Eu vou tentar dizer um bocadinho sobre cada uma delas, porque as acho muito importantes, mas teria muito mais a dizer sobre cada uma, muito mais, e gostava muito de, enfim, de continuar a conversar sobre este assunto, sobre cada um destes assuntos. Mas queria dizer um bocadinho sobre cada uma delas, justamente para mostrar que as entendi como muito, muito interessantes e também porque ajudam a esclarecer até alguns dos aspectos que eu trouxe para esta conferência. Então, a primeira questão sobre a politização, a politização, a polarização política que nós assistimos no nosso mundo contemporâneo e de que forma é que isso interfere com aquelas pertenças que nós estivemos a referir. Isto tem muito a ver com, tem muito a ver com o, com o próprio conceito de democracia que nós estivemos a referir. Se nós olharmos para este conceito, para o conceito de democracia, enfim, na sua formulação moderna, pelo menos, nós encontramos um conjunto muito complexo de definições. Mas no coração deste conceito estava, entre muitas outras coisas, esta ideia, bom, ideias como a de representação, obviamente, as ideias de liberdade de expressão, as ideias de possibilidade de defender o seu ponto de vista, livremente, sem coações, numa organização política sustentada pela divisão dos poderes, pela distinção e independência dos poderes, enfim, nós temos várias ideias que giram em torno disto. Mas se olharmos para o fundo do conceito, ou da ideia, para o fundo do conceito, nós encontramos como, voltando à minha formulação de há pouco, como o melhor do sonho desta ideia, o melhor sonho desta ideia, tem no seu centro se calhar um conjunto de ideias, concepções, que são muito simples, mas que se estão a transformar em aspectos cada vez mais difíceis. Um aspecto muito simples. É este. Nós podemos discutir sem nos tornarmos inimigos, por exemplo. A ideia da Assembleia, Assembleia Democrática é isso. Nós criticamos, nós defendemos a nossa perspetiva, mas não nos odiamos. Ou seja, o adversário não é, não é, portanto, nunca o totalmente outro, digamos assim. ou seja, dentro da ideia da democracia há esta ideia de que a democracia se joga na discussão que cria conflito das interpretações, conflito dos pontos de vista, mas sobre a base de um conjunto de princípios que todos aceitam, digamos assim. Ora, quando nós começamos a assistir a uma tendência em vários países democráticos, a uma tendência de polarização política, ou seja, a uma tendência de uma espécie de distribuição dos votos por perspetivas muito extremadas uma em relação à outra, com as diferenças que variam de país para o país, há alguns autores e comentadores que começam a propor a seguinte ideia, o excesso de polarização talvez seja um sinal de alerta para o funcionamento da democracia. Porquê? porque a polarização quando está muito perto de impedir o diálogo, o diálogo entre quem deveria manter-se no diálogo, o jogo democrático é esse, quem se deveria manter a discutir na diferença. Ora, e portanto este é o fundo da questão, na minha perspectiva, como leigo, não sou um especialista neste tema, é apenas uma opinião para... Ora, o que eu acho é que muitas vezes, ou em alguns casos, a politização política é já o reflexo, é já o reflexo de uma... uma... um tecido social onde há cada vez menos espaço de entendimento, porque é isso que objetivamente significa, não é? se eu tenho a distribuição de votos entre posições muito extremadas e afastadas, bom, isso significa que isso é um reflexo do que já está a acontecer em termos sociais. Então, esta é a dificuldade. Na minha perspetiva, o que está a acontecer, se isto for assim, então, utilizando os quadros intelecto-teóricos que eu trouxe, nós poderíamos dizer assim, mais uma vez, pensando metaforicamente e não a partir da história dos conceitos, poderíamos dizer que nós cada vez estamos mais preparados para pensar para pensar em termos de barricada. Em termos de barricada. Qual é o problema de um pensamento de barricada? Pensamento de barricada é aquele que se define primeiro contra o outro. E definir-se primeiro contra o outro significa que subentender que a única coisa que me define como parte de um grupo é o meu inimigo. E isto é a destruição do espírito democrático. Porque isto significa que eu deixo de querer defender as minhas ideias, de as fortalecer. O que eu quero é ser contra o outro lado da barricada. Este é o problema. Aquilo que eu chamo de pensamento de barricada é isso. Ou seja, eu deixo de me preocupar com a coerência das minhas próprias ideias para me preocupar apenas em contar aqueles que estão do meu lado. E portanto a minha posição perde substância porque passa a ser definida apenas por ser contra e a outra a mesma coisa. O que significa que a politização corresponde a polarização corresponde a uma diminuição da qualidade do discurso. porque eu deixo de me preocupar com as minhas ideias. Basta me dizer que sou contra os outros. Então este é um problema. Algo semelhante começa a acontecer na minha perspectiva de uma forma instrumental ao nível das identidades das identidades do grupo que começam a ser apropriadas às vezes por determinadas agendas perdendo de vista aquilo que muitas vezes é o mais importante dessas lutas. Mas isso é uma outra questão e é apenas uma opinião. A segunda questão era sobre pertença às duas culturas. Isso. Professor, nós temos um chat e vou mandar separadamente as minhas questões. As questões que eu li também estão no chat aqui da nossa conversa. Ah, ok. Bom, mas eu já me lembro, tem a ver com a segunda ideia de cultura que eu apresentei. Ok, então, a ideia é esta. A minha ideia é de que o segundo modelo que eu apresentei, eu apresentei-o de alguma forma, de uma forma crítica. Porquê? Porque esse modelo não é um modelo que na minha perspetiva permita pensar até ao fim a importância das diferenças, das diferenças culturais. Porque na minha perspetiva, e aqui é uma opinião, eu penso realmente as diferenças, mas isto é uma perspetiva, penso as diferenças sempre em função de referenciais comuns, de uma maneira ou de outra, digamos assim. E eu acredito que nenhum grupo cultural é estanque, é um grupo estanque, ou seja, qualquer elemento de um grupo pode ser mais do que aquilo. Por exemplo, vamos supor, este é um exemplo que eu às vezes costumo dar, e que é um exemplo um bocadinho, vou-me desculpar, é apenas um exemplo didático, às vezes falo disto nas minhas aulas, porque é um exemplo que todos podemos conhecer e que todos compreendemos. Por exemplo, tanto aqui no meu país como no Brasil, num jogo de futebol, há muitos clubes que têm as torcidas organizadas, de acordo? Sim? Maurício, ajudo-me aqui, nós aqui em Portugal chamamos, o nome é CLAC, é uma CLAC, a torcida. Ora, em vários países há torcidas que são grupos, grupos muito fechados, em que as pessoas que fazem parte desse grupo são muito fechados, é um grupo portanto que num certo sentido dá identidade. Agora reparem, há uma diferença, eu digo assim, fulano faz parte da torcida. Mas há uma diferença entre o dizer assim, ele é só aquilo e portanto é um vândalo, gosta de gritar, gosta de... mas eu também posso dizer assim, ele é aquilo, mas também é... é uma profissão qualquer, também é motorista, também é pai de família, também é filho de outra pessoa, ou seja, ele na verdade pertence a muitos grupos. O que é que lhe permite fazer isto? Este é o meu ponto. o que permite pensar a diferença na minha perspetiva é uma noção de cultura onde o indivíduo não desaparece por debaixo de um rótulo, digamos assim, mas pode ser várias coisas. eu posso ser da raça X e ser um professor de filosofia. Ou seja, e como professor de filosofia eu pertenço à comunidade universal daqueles que lêem. Está bem? Agora, claro, eu não pertenço a todas as raças, nem a todas as religiões. Eu tenho a minha. Mas o facto de eu pertencer a uma cultura, a ter uma determinada raça e ter uma determinada orientação religiosa não significa que eu não possa ser outras coisas. Digamos assim. E na minha perspetiva o que permite isto é uma ideia de cultura aberta à identidade do grupo e ao diálogo com outras culturas. Que na minha perspetiva só é possível no espaço comum em espaços comuns herdados recebidos. Digamos assim. E esses espaços podem ser o quê? Pode ser um livro, pode ser um texto, por exemplo. Estão vendo? Nós, é claro, vivemos muito longe destas questões, mas, sei lá, há uma comunidade, pode haver uma comunidade dos leitores do Dom Quixote ou dos leitores do Platão ou dos leitores do Aristóteles. Ora, é este jogo que me interessa, esta atenção para uma formação para sermos autenticamente nós próprios sem que isso signifique sermos apenas o mesmo, aquilo que eu chamo o mesmo. É possível, como dizia o Riqueiro, o filósofo francês, cada um de nós é si mesmo como um outro. e este é que é o princípio do bom universal, do bom universal. O bom universal é este, nós todos lemos, nós todos escutamos, nós todos abrimos os braços a quem sofre, ou deveríamos abrir os braços a quem sofre. Estão vendo? Isso é um traço de humanidade e isso atravessa todos os grupos. Então, esta dupla pertença foi a metáfora que eu trouxe para aqui. Desajeitadamente, mas era a metáfora. A ideia do turismo, esta é uma ideia muito interessante, porque tem a ver com a ideia de viagem. A viagem é um dos capítulos mais interessantes da história cosmopolítica, que começa com os gregos, com os prepatéticos, por exemplo, com os cínicos que viajavam a pé de cidade em cidade para discutir as suas ideias. que se prolonga com os peregrinos medievais que iam de universidade em universidade, convento em convento, nas suas peregrinações e atravessavam as fronteiras. É dos poetas românticos, é... A viagem é este princípio do encontro com a diferença. O princípio com a diferença. Ou seja, é a fronteira como ponto de encontro e não apenas como limite. É o princípio desta ideia, deste sonho bom do clitinismo. Quando nós viajamos, fazemos uma pequena experiência, uma pequena experiência deste encontro. Porque nós, de facto, não trocamos de cultura, mas transformamos. Ficamos diferentes. E isto é o movimento de ser. Ora, o que é que acontece quando eu fico diferente? Eu costumo dizer isto quando trato destes assuntos. Eu... eu como penso, como filósofo, durante muito tempo e ainda hoje trabalho muito sobre... com filósofos franceses, com filósofos franceses. E, portanto, estudo-os, como profissionalmente, estudo-os, estes filósofos, escrevo sobre eles, falo sobre eles. Quando eu vou à França, um colóquio ou qualquer coisa, eu não deixo de ser português. eu torno-me intensamente mais português. Porque sou português mais que qualquer coisa. Vamos ver. É por isso que, por exemplo, para um português, é muito, é muito... Estou a falar das pessoas que, enfim, não estou a falar apenas de experiências superficiais. Mas, por exemplo, a viagem, viajar para um português, visitar o Brasil. Não é uma experiência qualquer. É uma experiência muito interessante. Porquê? Porque é uma... Para quem pensa um bocadinho sobre o assunto. Porque é uma experiência paradigmática de ser mais intensamente português. Nesta experiência com a diferença. e vice-versa. E vice-versa. Para além daquelas questões da língua, de isto e daquilo, não é isso. É um nível muito mais profundo. Um nível muito mais profundo. Há um encontro com o mesmo na diferença. Está vendo? Nós somos a mesma coisa. Mas somos diferentes por várias áreas. Então, esta ideia da viagem é muito interessante. aporia. Há a questão da aporia. Esta é uma questão muito interessante. Ela é muito difícil de ultrapassar hoje em dia. Muito difícil de ultrapassar. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque a maneira como nós falamos destes assuntos está muito determinada por determinadas palavras e determinadas ideias. É muito difícil nós recuperarmos o valor mais profundo ou o sentido mais profundo de algumas palavras. Depois, porque efetivamente nós vivemos um período histórico onde temos dois fascínios. O primeiro é um fascínio completo pelo presente. Pelo presente e pelo que passa. pelo fogaz. Basta ver a quantidade de pessoas que está nas redes sociais, por exemplo. As redes sociais não são nada de novo, são o resultado de uma maneira de ser. Se fossem contrárias àquilo que nós somos, não teriam o sucesso que têm. Isso tem a ver com o nosso fascínio com o presente. Nós somos, estamos hiper fascinados com o presente e estamos a perder capacidade de memória. Ou seja, esquecemos rapidamente. uma notícia de ontem, quer dizer, hoje já já está longe, etc. E segundo, estamos fascinados pelo particularismo. Pelo particularismo. Que é uma espécie de consequência da nossa, de uma cultura mais individual. Estamos fascinados pelo particularismo. ou seja, e portanto, o nosso presente hoje é o que é presente e portanto, o que nós acreditamos que é futuro é um eterno presente feito de um igualitarismo do que é particular. Ou seja, todas as opiniões são iguais. todas as perspetivas são iguais. Porquê? São todas rápidas. A opinião dura cinco minutos. Se vocês virem um site de notícias ao longo do dia, a notícia que de manhã está no topo, a meia da tarde já está a meio, no outro dia já não está. Então, é muito difícil superar a apurida. mas podemos lutar pelo equilíbrio, ou seja, pela complexidade. Podemos lutar pela complexidade da perspetiva. O que é que aqui está bem? Isto está, isto não está. Um bocadinho recuperar aquele princípio do Heidegger, que escreveu um texto muito interessante sobre outro tema que se chamava serenidade. Serenidade. E o que é que ele dizia que era a serenidade? A serenidade é olhar para o que nós podemos fazer, nomeadamente tecnicamente, e dizer assim, isto pode-se fazer, isto não se pode fazer. Isto deve-se fazer, isto não se deve fazer. Uma atitude de serenidade face ao mundo é isto. Se calhar nós precisamos dessa atitude. Até aqui isto está bem. Aqui eu coloco uma pergunta. Aqui eu quero ver de outra maneira. Aqui quero testar. Essa seria a minha questão. quando eu falo dos particularismos, eu não quero, no entanto, dizer que não estou a falar, não é uma... Eu defendo contra os particularismos a autenticidade das diferenças. e nomeadamente das diferenças dos grupos. Por exemplo, a questão que foi colocada, as diferenças de género, por exemplo, dos grupos que, durante muito tempo, foram grupos silenciados, que não existiam, que não podiam ser, como foi dito aqui. Num certo sentido, o nosso tempo tem que ser também um tempo de justiça em relação a isso, em relação a esses grupos. quanto a isto, eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Mas a minha preocupação é como é que eu faço? Como é que eu faço? E, na minha perspectiva, o melhor que eu posso fazer é lutar pelo direito à diferença de todos e cada um, mas não à coincidência de cada um com aquilo que de fora é a imagem do seu grupo. Digamos assim. Este é o meu ponto. Então, por isso é que eu dizia há pouco que estava mais próximo do que poderia ter parecido da minha apresentação com o que disse, com o que sugeriu o professor Pedro no final. Na minha perspectiva, o particularismo está a começar a pôr em perigo a defesa da diferença. Esta é a minha ideia. E a defesa da diferença é que nós não podemos perder. Porque aí aí é que não pode dizer, porque esse é um dever. Esse é um dever. É um dever de memória, é um dever histórico, é um dever de futuro, mas como é que se faz isso? não é? E nós vemos muito isso, começamos a ver isso, a ganhar formas um bocadinho perversas, não é? Como se todas as diferenças fossem uma espécie, definissem cada um dos indivíduos, digamos assim. e isso eu não posso aceitar. Porque eu próprio sou muitas coisas. Eu, na verdade, sou muitas coisas. E eu quero ter essa hipótese e quero para os outros a mesma coisa. Ou seja, quero preservar o grupo, mas quero que cada um possa ter os grupos que quiser. Digamos assim, particular universal. Esta é a minha tese. e a última questão, como é que nós podemos fazer isto tudo num mundo onde a educação é está dominada por critérios técnicos? Esta é uma questão fundamental, é uma das questões sobre as quais eu mais pensei, mais penso quando penso sobre educação. Eu diria o seguinte, esta pergunta pode ter como resposta é esta. Talvez seja através das humanidades, das humanidades no sentido lato, a filosofia, a história, a educação, etc. Que nós podemos equilibrar esta circunstância. E deixo-vos só com uma história em relação a este aspecto. aqui há uns anos, poucos, li uma entrevista num jornal de um grande CEO, enfim, do CEO, de uma das maiores empresas de publicidade dos Estados Unidos. Um publicitário daquelas empresas que fazem milhões e na entrevista perguntaram, a dada altura perguntavam-lhe, então, e o que é que novos profissionais, que tal? Ah, nós estamos sempre à procura de bons profissionais, estamos sempre a recrutar. Então, e onde é que estão a procurar agora os vossos novos profissionais? Em que escolas, em que universidades é que vão? Ah, nós agora só contratamos gente com formação em filosofia, literatura, e o entrevistador ficou curioso, mas como assim? Então, com tantas e boas escolas de publicitários, vão buscar estudantes de filosofia, de literatura, de humanidades? E esse CEO respondeu, sim, porque eu não quero contratar pessoas que só sabem aquilo que aprenderam na universidade e que é aquilo que eu na minha empresa inventei há uns anos. Repara, esta empresa revolucionária tornou-se um estudo de caso, era estudada na universidade. Os estudantes que saíram do curso, o que é que sabiam? O que aquela empresa tinha feito há uns anos atrás? O que é que iam fazer? Replicar o que a empresa fez há uns anos atrás? Iam atrasar a empresa. O que significa que a formação técnica para este CEO não tinha valor nenhum. o que é que ele precisava? De gente que pensasse originalmente. Então, ia buscar gente a outros. Nós estamos, na minha perspectiva, neste caminho, muito lentamente, mas começamos lentamente a perceber que o melhor modelo de ensino é aquele que forma para a empregabilidade. Mas formar para a empregabilidade é formar para quê? Para a mudança e adaptação rápida de emprego. O bom profissional do futuro, quem é? Não é aquele que domina tecnicamente uma área. Será aquele, é a minha convicção, será aquele que mais facilmente se adapta a um mercado de trabalho constantemente em mudança. Ora, quem é que está mais bem preparado para se adaptar à mudança? A minha perspetiva. Quem lê, escreve e pensa com profundidade e com tempo. Não sei se respondi a tudo. Professor, eu acho que nós temos mais uma perguntinha, mais duas talvez, mas se você me permite, professor Maurício, também quer a palavra, professor? Há uma questão? Ah, tá, ok. Mas acho que... Eu só vos queria recordar que aqui em Coimbra é agora 1h05 da manhã. meu Deus. Então, pedimos desculpas, mas tem sido... Eu acho que vamos encerrar, né? As questões... Tem muitas, muitas questões, também tenho questões... Pelo menos estas, pelo menos estas últimas fazemos. O que é que acha? Pode ser, pode ser? Então, professor, antes da questão, bem brevemente, só gostaria de ponderar, então, que o que eu compreendo dessa fala é justamente isso, né? Talvez esses tempos sombrios em que a gente percebe e vivencia a educação é o que realmente vai fazer a gente olhar com a perspectiva talvez não mais otimista, né? Mas com perspectivas da mudança e talvez com melhorias nesses tempos sombrios que a gente vive. E eu compreendo, então, que não se trata de não valorizar as diferenças, né? A gente vive, como você bem disse, um tempo onde parece que as ideias elas estão realmente em uma bifurcação, né? Ou para lá ou para cá e as pessoas acabam se perdendo e esquecendo que talvez os desejos eles não tenham esses sentidos tão antagônicos, né? Mas, então, acho que realmente talvez a fuga, né? Talvez a liberação desses tempos sombrios eles possam partir desse princípio. E acreditamos que sim, que essas mudanças, já que nós nos constituímos diante das culturas, diante dos tempos, né? E com os outros seres, com os outros contextos que nós possamos, então, ter um futuro mais exitoso, mais tranquilo e sem esses tempos sombrios que hoje vivemos, né? Bem, professor, então, vou ler aqui para você a última questão do nosso professor, também da ONUESC, professor Marício Márcio Trevisol. Ele questiona, quais as ameaças para a democracia quando a educação é tratada unicamente como um insumo para o progresso econômico? Desculpa, eu vou só, eu acompanho do chat aqui o professor Márcio, ele respondeu o seguinte, já me sinto contemplado com a resposta do professor, só para complementar, já que você não estava acompanhando agora no momento chat. Posso só aproveitar, porque há uma questão que surgiu aqui no chat do Marco, que era uma questão também que, portanto, foi uma das questões a que eu respondi, mas que agora estou a ler com mais atenção, posso só voltar a ela, porque o Marco pergunta, a poluição política está dificultando essas identidades, impedindo inclusive o processo de manifestação das culturas. Como superar este movimento? Não acha que a segunda definição de cultura ocorre e se fortalece atualmente, devido a uma certa carência existencial nas pessoas? A carência é essa que está cada vez mais intensa? Parece que quando fazemos imersão em outra cultura... Ah, ok, já me recordo, com a figura do turista. Sim, não me recordava do início da pergunta e queria voltar a ela, porque tem a ver com a parte da viagem, eu creio que já respondi, mas tem a ver com se a polarização política está a dificultar essas diferenças. eu diria assim, por vezes dificultas, por vezes exploras. Este é um ponto, este para mim é um ponto, é um ponto, é um ponto importante. E quando nós falamos de tempos sombrios, a alternativa aos tempos sombrios são tempos claros, ou seja, são tempos de verdade. É dizer, é dizer o que as coisas são, digamos assim, é não mascarar a realidade. E não mascarar a realidade significa também nós sermos capazes de situar o nosso discurso a vários níveis. Há um nível político do discurso, há um nível ideológico, há um nível de participação, há um nível de... mas nós não devemos deixar que o nosso discurso, que as nossas ideias, terminem antes de nós experimentarmos o respectivo aprofundamento. Ou seja, levá-las o mais fundo possível. Os tempos sombrios são tempos de superfície, digamos assim. Tempos de superfície. E aí é que está cumprindo, porque há superfície e tudo escorrega. Obrigada, professor. Eu vou dar sequência então ao professor Maurício, para dar continuidade. Mas muito obrigada pelas questões, pelas respostas. Obrigado a todos. Obrigado eu a todos. Obrigado, professor Luiz. Noite rica, iluminadora em tempos sombrios. e que possamos, já que a superfície, muitas vezes, como diria Walter Benjamin, é uma superfície de vidro onde nada adere, que possamos construir espaços de adesão, espaços de descer aos porões da cultura e nos constituirmos como cidadãos do mundo, como pertencentes ao mundo comum, construindo nossas identidades a partir das diversas filiações, como você falava antes, de modo a não polarizar e não impedir com isso aquilo que, para mim, é um grande, para nós, é um grande desafio. O compromisso político, o engajamento político, e com isso, a política no sentido complexo da palavra. Muito obrigado pela sua presença nesta abertura do terceiro colóquio. Com certeza, estamos abrindo aqui as portas do evento com chave de ouro. Da mesma forma, o Pedro, o senhor Pedro, obrigado pela sua participação, pelas provocações, pelo debate, a Marjorie e Jéssica pela intermediação ali com o YouTube e a todos vocês que estão até agora presentes no nosso momento aqui de formação. Muito obrigado. Deixo a palavra para o Pedro, para o Luiz, para o boa noite e finalizamos. Professor Pedro? Queria agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui, conhecer o Luiz que eu não conhecia. Então, agradeço imensamente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado. Pedro, Luiz? Eu também agradeço. Um abraço muito forte a todos, aqueles que estão aqui na imagem, os que estiveram a acompanhar. Foi uma alegria rever o Maurício mais uma vez, a Marjorie e a Jéssica, muito obrigado. E um abraço especial ao Pedro. Também foi uma alegria conhecê-lo e discutir um bocadinho com ele. Espero que possamos todos continuar a trabalhar juntos. Que bom. E amanhã a sala está aberta para participação. Teremos a Maria Helena e o professor Gerardo. A Maria Helena já confirmou que estará junto amanhã para participar da sala também. Fiquem muito à vontade. Ok? Grande abraço a todos. Siquem bem. Obrigado a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí